Então é o seguinte, cara, enquanto você cai no meio daquela escuridão, você só via a luz da tocha da Lilith ali, né, ser perturbada ali pelo vácuo que você deixa quando você cai. É como se você tivesse passado em alta velocidade do lado de uma vela e ela praticamente se apagasse quase totalmente, assim, depois de você voltando. Mas quando ela vai voltando ali ao normal, ela já está bem longe de você. Você vê ela se afastando, se afastando, se afastando, até que você sente ali aquele impacto que dura um milésimo de segundo. E aquele impacto é como se ela apagasse ao mesmo tempo. A vela se apaga. A vela não, é a tocha, mas você entendeu. Ela fica tão longe que é como se ela fosse só uma vela lá no fundo e depois ela apaga. E quando ela apaga, ela já dá lugar aos raios, porque você não só sente o impacto, você ouve um estrondo. Um estrondo ali de raios. Um estrondo de um barulho que ecoa por aquele túnel e completamente escuro, onde nem a tua visão vampírica ali pode te mostrar o que tem em volta. Aquela escuridão ali não te dá uma morte silenciosa, como você sempre imaginou, como você sempre fantasiou, como você já viveu a morte antes. Você não fica no silêncio, não. Você fica numa tormenta. Aquela escuridão revela raios, como se você estivesse no meio de uma nuvem negra de tempestade. Mas, ao mesmo tempo, você também não parou ao impacto. Você só freou. Você só teve um quique. E depois de ter quicado, você sente que você está caindo de novo naquelas nuvens, entre aqueles raios, entre aqueles trovões. E aquele barulho ali de tempestade está abaixo de você, está acima de você, está do teu lado. Não é como quando ouvimos raios e ouvimos aquela fúria dos deuses vindo lá do céu. Você está no meio da fúria dos deuses e o som vem de todos os lados, como se você estivesse realmente dentro de uma nuvem e ouvisse todos os raios que partissem dela. E daquela nuvem ali cheia de raios, cara, é tenebroso. É aterrador, é assustador para o teu personagem. Porque até então você havia ido para... Você já havia morrido, já havia experimentado a morte sempre como um Havilus. Mas entre aquela tempestade de dragão, entre aquela fúria dos deuses, você se vê num inferno, porque há barulho ao invés de silêncio. Há luzes ao invés da escuridão do nada. E esse inferno para você não é um inferno Havilus. É como se você fosse para aquele lugar onde os sacerdotes celestiais pregavam que pessoas como você iriam. Como se você estivesse experimentando um inferno de uma fé que você não existisse. E você está aterrorizado porque aquilo faz você questionar tudo o que você sabe. Você foi para um inferno de uma fé que não é a tua. E você se sente ali caindo, cara, como se tivesse ferido. Como se tivesse quebrado. Como se tivessem quebrado você. Como se quebrassem seus braços, suas pernas. Como se quebrassem suas asas. E você cai como se fosse um dragão. Um dragão abatido. Numa batalha mitológica, como você já havia lido em livros muito antigos da Biblioteca do Severo Aná. Você cai no meio de uma tempestade direto para a morte. E essa queda parece que não tem fim. Essa queda é infernal. Ela é barulhenta. Ela te atormenta. Ela te atinge. E o teu personagem está completamente estarecido. Pelo fim que você levou. Tu começa a pensar aquilo sim como teu fim. Essa é a morte. Esse é o fim agora. Eu estou sendo punido. Antes eu havia sido abraçado pelo Deus. E agora eu fui abandonado por ele. Pois não há mais o silêncio ali. Há luz. Há flechas. Há raios. Há uma nuvem. Uma nuvem negra. E há o som do trovão o tempo todo nos seus ouvidos. E caindo ali naquele pulso sem fim, você começa a sentir o calor da vida voltar para o seu corpo. E à medida que o frio daquela queda, daquela sensação como se você estivesse no meio da tormenta, como se você estivesse voando num tornado lá fora, vai deixando e um calor vai voltando para o seu corpo. À medida que você sente ali que as dores dos seus braços, pernas e asas quebradas vão passando, vão se anestesiando e você vai sentindo o calor da vida, ao mesmo tempo que você vai sentindo isso, os flashes vão diminuindo. O barulho do trovão vai ficando mais baixo. Você vai percebendo cada vez mais como uma tempestade distante que está se passando, que está passando. E agora você está revelando um céu noturno. E quando você se sente vivo de novo, quando você volta a sentir, ao invés do medo, você começa a sentir o gosto de sangue na sua boca, você vai percebendo que aquela tempestade vai deixando e você vai voltando para a escuridão. Até você começar a ter forças para agir, embora muito pouco. Como quem está acabando de acordar, como quem ainda não está com a consciência totalmente restaurada, você sente que você consegue fazer alguma coisa. Talvez clamar por misericórdia. Talvez clamar agora que parece que a morte está perto de novo, que ela te salve. E à medida que a escuridão vai voltando e o gosto de sangue vai enchendo na tua boca, o que o Bioka faria? Você está me dizendo, então, que agora que eu sinto a vida, eu sinto a morte perto de mim. Porque por toda a sua narração, por toda a sua narração, você quis dizer que, beleza, a morte abandonou o Bioka. Eu não entendi dessa maneira, eu entendi como, tipo, eu não encontrei a morte. Eu encontrei qualquer coisa. Quando eu estou voltando à vida, eu ouço o silêncio. Se eu ouço o silêncio, quer dizer que agora a morte está me trazendo a vida. Você começa a ouvir como se aquela tormenta fosse passando. É isso que eu quero, que eu tentei narrar. A tormenta fosse passando. Mas, ao mesmo tempo, quando o silêncio volta, é como se você tivesse uma brecha de falar com Deus de novo. Porque Ele se fala através do silêncio. Então, não falar nada seria o ideal. Certo. Então, você ficaria em silêncio também. Sim. Eu estou no silêncio. O silêncio é engrandecedor. Não faz sentido eu abrir minha boca nesse momento. Beleza. Você vai ficando em silêncio ali, cara. E vai percebendo ali quando aquelas dores vão se passando. Quando o som ali dos raios vão indo embora, vão ficando cada vez mais baixos. E os últimos flashes se apagam. Você não vê mais aquelas nuvens negras de tempestade. Não. Você só fica ali no meio da escuridão. Aquela escuridão silenciosa. Que logo dá lugar a um guincho. A um guincho de animal. Um guincho de rato, talvez. E quando você ouve aquilo e você se mexe, você sente como se o teu corpo estivesse saindo de uma anestesia. Ele estivesse endurecido, enrijecido. E ele estivesse recuperando os primeiros movimentos. E no primeiro espasmo que você tem, é isso mesmo. É um espasmo. Não é o que você tentou mexer. Tu teve um tremelique ali qualquer. Você ouve o som de correntes. Eu falo, eu falo mesmo, se vai sair voz, eu não sei. Quando eu estava em paz, alcançando a iluminação, algo me pentelha. E tento abrir os olhos ali, procurando alguma coisa. Sim, você força muito para sair essas palavras. Quando a tua boca não está seca, mas tu tem dificuldade de movê-la. Mas você sente o gosto de sangue ali e você começa a falar que... Começa a balbuciar essas palavras. Tu percebe ali que tu está num lugar escuro, sim. Mas não é uma escuridão total. Existem feixes de luz passando ali. Feixes de luz de... De luz de fogo. Luz de um machote, talvez. Queimando por trás de uma porta. Você percebe ali aquela luz fraca ultrapassando aquela porta. Ultrapassando o ar esbreche daquela porta. E de novo ali, cara, você ouve um som que você tem certeza que é um som de rato. Tá, eu tento localizar o rato para poder pegar e vou me alimentar, né? Você vai ele se mexer, cara. E tu percebe que o som de corrente fica mais forte. E você percebe que ela está presa ali em você. Ela está presa na... A corrente, ele está presa na tua perna. Mas você sente que talvez você possa alcançar o rato mesmo assim. E quando você tenta, pode fazer um teste. Não, pode. Tá. É porque quando você fala tentar, eu desisto já. Quando você fala você tenta, quer dizer que eu posso falhar. Não é algo tão simples. Então eu desisto. Ah, tá. Não está na tua mão o rato. Então sim, pode falhar. Sei. Eu... Te apresenta, amor. Esqueci que você não está na mesa. Vou abrir a tua... Obrigado. Eu falo ali, mesmo com forças, tentando ecoar a minha voz. Como se eu chamasse ela. E quando você chama ali, cara, tu ouve o som do trinco ali se soltando da porta. Um barulho alto de alguém que está puxando ali as dobradiças da porta. E com o rangê ali alto ecoando ali, cara. Você percebe o contorno de alguém armadurado. Talvez seja Lilith, mas você teme que não seja. Ela não teria te acorrentado. Se eu tivesse sedento, sim. Ela teria me acorrentado. Como eu já acorrentei ela. Então isso não é um questionamento. Eu só falo quanto tempo eu estou apagado. Aí, nisso, nisso, tu ouve uma... Aí, cara, com uma voz solene, diferente do que você esperava. Não só porque é uma voz masculina, mas pela entonação. Que faz você ter um ressalto ali de medo e confusão. Quando ele diz se o conhecimento de Ville abandonou filho de Girfix. É porque o seu julgamento perante Sérlix será... É porque o teu pé não significa que o seu julgamento perante Sérlix será mais brando ou misericordioso. E quando ele fala ali naquele... Aquelas palavras estão fora da tua fé e próximo de um tom de um inquisidor. Você se pergunta como que, tá ligado? Eu reconheço a voz. Não, cara. Tá, deixa os questionamentos pra mim. Cara, ouvindo uma merda dessa, sabendo da situação de como eu caí e etc. Eu poderia estar alucinando. Poderia estar vendo aparições brincando comigo. Ou pode ter acabado a tempestade e aparecendo celestiais merdas pra encherem meus culhões. Mas a primeira coisa que eu penso são em dragões babacas querendo botar o pau na mesa. E eu me esforço, cara. Mesmo cansado, eu bucejo como se tivesse de saco cheio. É tipo, eu bucejo ali. Ah, novamente. Novamente sendo incomodado por seres que se proclamam superiores, mais vivem na mesma merda do que eu. Ah, e nisso, cara, ele... Ah, ele diz assim... Tu vê que ele se vira, mas ele não parece falar com você. Ele parece falar com alguém no corredor. Ele diz, chame o Serafim. Esse aqui está pronto pra ele. Isso. Chame o Serafim pra acabar com a minha vida. Eu tô de saco cheio já. Me deixem em silêncio, pelo amor de Deus. É só isso que eu peço. Queimem, cortem. Eu não quero mais ver nenhum de vocês escutar a voz. Eu boto as mãos no meu peito, como se eu estivesse sendo sepultado. Ah, no seu peito, assim, entendi. Isso. E aí eu falo, vamos acabar logo com isso. Eu só me faço alcançar a minha iluminação. Fala logo, quero fogueira. Rápido. É tipo isso. É tipo, passa logo a faca no meu pescoço. Me mata, porque eu já tô de saco cheio, tá ligado? Aham. Agora eu fiquei intrigado. Cadê a porra do meu fone? Como é que eu consegui conectar nele? Mas tudo bem. Então, não fique em silêncio, pelo amor de Deus. Faz pelo menos um assuntinho, sei lá. É, na verdade, eles ficariam em silêncio ali depois que você protestasse dessa forma. E chegaria o momento ali, cara, que eles iriam ali até você, te tirariam ali da... homens ali com mantos dourados. Pegaria ali o teu personagem, levaria pelas correntes, colocaria e iria colocar eles ali numa cadeira, amarrariam... Amarrariam não, acorrentariam você nela, como se você estivesse num... Você está claramente num calabouço, né? Só que é óbvio pra você, à medida que eles te tiram da cela, te levam, move, que não é um calabouço espelhado. Você não está no espelho. As pedras ali são diferentes daqueles. As celas são bem diferentes. Você conhece bem as celas do espelho. E você não está nele. E quando te levam ali, cara, parecem saber muito bem o que você é. Eles não só... Você ouve perguntando assim o quanto de sangue foi dado pra ele, quanto eles tomam cuidado ali a todo momento pra que você não morda, né? Não se aproximam de você de uma maneira que você poderia facilmente mordê-los. E, inclusive, te levaria... Te tratando realmente como não humano, né? Como um bicho ali. Eu faço sempre comentários... Debochando de tudo. É, debochando de tudo. É tipo, não, me dá sangue. Pra que você tem que estar me dando sangue, idiota? Se você está querendo me matar. Não preciso de sangue. É só matar. Seja óbvio. Coisas assim. E nisso, cara... E nisso aí, cara, aqueles homens, aqueles soldados, aqueles mantos dourados que estão ali, ficam... Te prendem, te colocam no lugar. São três deles. Eles não estão... Vou ter queimar... Vou botar aqui a imagem da tropa. Mas o importante é que são só três. Imagem escogida? Vou ter agora. Imagem escogida. Não faço ideia. Que porra de tropa é essa? Não, homens com esse tipo de manto, com esse tipo de armadura, com... É, mas com essa aparência, é elfica e maluca? Alguns, sim. É, exatamente. Com capacete até com proteção para a orelha, é isso mesmo? Desse jeito. Até proteção para a orelha. Se tem um lugar que teria proteção para a orelha, é um negócio em árduo, cara. O que já denuncia que, por mais que você não esteja no espelho, você irá até em árduo. Que bizarro. Caralho. Quando eu acho que o dragão chegou no cúmulo do idiota, não. Não tem como chegar mais ainda. Vamos lá. É um vídeo. Nisso, cara, dois homens sem armadura se apresentam. Um deles ainda está armado. Um deles tem um manto dourado, joias douradas e... Mais uma arma na mão. Como se fosse um guarda. Ele vem ali recebendo reverência ali dos que estão... Dos que te amarraram, que te colocaram naquela sala de interrogatório. Ele está com essa aparência mesmo? Tipo, yaoi mesmo? Yaoi? Não sei o que é. Não sabe o que é. Tudo bem. Não tem problema. Se já tivesse aí, eu já saberia o que é. Eles estão... Mas sim, ele está só com uma túnica ali. Entendeu? Mais nada. Você está pegando imagens para querer me seduzir. Tá. O que mais? Um outro cara sem nenhuma armadura. Somente com... E também desarmado. Esse aí estava pelo menos armado. Está com um manto e tudo, mas ele tem uma arma. Ele tem uma lança ali, uma alabarda dourada, bonito, assim. Algo... Não é coisa de plebeu, sabe? É algo até meio cerimonial. Pode ser o que eles vão usar para cortar a tua cabeça. E isso se... Se fosse uma execução num sentido mais celestial da coisa, não de tacar fogo como os Nobres Ardennes fazem. Junto com ele, vem um outro homem que também parece que está ali só para observar. Porque tanto o primeiro quanto o segundo, eles param ali e ficam lado a lado, assim, na porta, observando. E depois que eles entram, olham para você de longe, não soltam um comentário, não cumprimentam nem nada, só querem te ver. O terceiro entra, e esse entra trazendo ali o que no início você achou que era uma tocha. Mas quando ele aparece na tua frente, aquilo te irrita, aquilo te queima, aquilo te machuca. Porque o seu cetro... Rogério, se você for matar, mata esse cara antes. O seu cetro traz uma luz que lhe incomoda profundamente. Como se você... Como se estivesse amanhecendo, como se fosse luz do dia. Talvez seja coincidência, talvez tenha amanhecido agora e você está sentindo esse incômodo logo agora que esse cara trouxe. Mas de fato, a mão dele não, a mão da imagem, ele está brilhando porque, foda-se, é só um efeito ali bonitinho. Mas o cetro dele, de fato, brilha e ele te incomoda. Não é uma luz foda, assim, como se estivesse iluminando a sala toda. Não, não tem esse nível de... Talvez uma tocha ilumine até um pouco melhor. Mas o problema não é a quantidade de luz. Aquilo não te irrita pela quantidade de luz. Aquilo te irrita por outro motivo que tu desconhece. A primeira coisa que eu falo é dois estavam bons. Dá para fazer uma homenagem gostosa, mas acrescentar mais um acho que foi desnecessário. Cara, eu imagino que esse negócio é tipo... Você quer dizer que eu estou sentindo como se fosse o Merlin do Bernard Córdo. É tipo, pode ter amanhecido, pode ser a energia dele, pode ser qualquer coisa. Sim. Mas na hora que você chega e faz ali a piada ali de prisioneiro, típico, ninguém ri, todo mundo já deve estar acostumado com isso, mas esse cara já brande o seto na tua cara, o que incomoda mais ainda. E ele diz assim, poupe de sua graça, filho de G. Fixx. Poupe de sua graça, Fridger Fixx. Apenas... Não descemos a escuridão do calabouço procurando por edges. Aqui, Célix veio banir suas sombras para que apenas... para nos abençoar com sua verdade. Aí ele diz... Ou a sua morte, de qualquer maneira, seria uma benção para nós. Eu estou muito tempo na escuridão, se eu posso mover minha mão, eu boto a minha mão nos olhos ali. E essa claridade incomoda, sim. Mas filho de G. Fixx... Corrente não deixaria você botar a mão no negócio, mas sim, você poderia virar assim, tentando evitar um pouquinho a luz. Eu viro só, tipo, mas filho de G. Fixx. Eu não sou. Eu sou um Rávinas. Iluminado... Querendo ser iluminado pela morte. E se vocês vão me fazer isso, façam logo. E parem com esse discurso tão longo. Se nem sexo a gente vai fazer aqui. Aí... Aí ele... Aí ele diz assim... E ele começa a falar ali, cara, como quem está falando para os outros. como quem está ensinando, como quem está explicando. Aí ele diz assim, G. Fixx é o senhor das mentiras. Não, 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 não. E dos pesadelos. Não, 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 não. Palestrinha de Deus celestial, não. Pela merda de Deus. E ele começa a falar ali para os outros ali. Assim como os pesadelos assumem muitas formas para encontrar nossas fraquezas, nossos medos, nossos pecados, vocês veem que os filhos de Erfix tentam se passar por... É, tentam atrair, tentam se passar como enviados de Givir, como enviados de... É... Tu falou do... Não vai transar, tu falou do... Caralho, tu falou de outro Deus aí que eu esqueci agora. Pô, não me interrompe, Giro, é difícil pra caralho eu interpretar o celestia. Na verdade, não é difícil, é chato. É. É chato. E teu personagem tá com esse desgosto. Vou considerar que ele falou ali se corretamente o que eu ia dizer e teu personagem não ouviu porque ele não deu atenção de tipo, ah, não aguento mais essa merda. Por mim, você pode interpretar que eu tô tipo uma criança da quinta série, só que eu não posso botar a mão no ouvido e fico lá, 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 E ele vai explicando pra eles ali, cara, que tudo que tu tá fazendo ali é pra enganar, é pra negócio, mas não se deixem levar. Aí ele diz, mas, ele estava morto aqui. Ah, tá, lembrei, Olock, era de Olock, você falou, me leve logo pra Olock, pra morte e tudo mais. Aí ele diz, não é filho de Giv, ele não está aqui enviado por Giv, nem busca o abraço de Olock, não, ele está apenas para nos atormentar. Aí, nisso, como que a gente tira uma dúvida, assim, e diz, ela falou assim, então qual é a utilidade dessa, então qual a utilidade dessa coisa, dessa coisa repugnante para nós? Não, qual será a utilidade dessa coisa repugnante para nós? Aí o, e nisso o Serafim diz o que, mesmo que, mesmo que através das, mesmo que através mesmo mentiras podem nos revelar a verdade. Seleks no, Seleks tem algo para nos dizer aqui através desse filho de GFX e é o que viemos escutar. Aí ele diz, como, como chegou, aí nisso ele, isso ele estava falando uns com os outros, né? Aí ele para, bota o seto na tua cara ali de uma maneira mais incômoda e de maneira que você sente até meio que queimar mesmo o teu rosto. vontade para não me mexer, Rocky. Ficar olhando travado ali para a parada, como se eu estivesse resistindo normalmente. Entendi, cara. Bem, primeiro, quanto a dor e queimadura e esse tipo de coisa, porque vai facilitar, uma coisa é você fingir sentindo dor, outra coisa é você fingir sem sentir dor. Eu vou começar com o teste de vigor com resistência. Não é bom, mas tenta aí. Entenda aí. Falhar nesse teste não significa que você vai dar pinta, significa que vai ser mais fácil mais difícil porque está doendo. Eu vou fazer aqui um teste difícil. Ah, já falei. Não, vamos lá. Deixa eu passar. Olha, só falhou, mas não foi uma falha crítica, o que é bom. O que significa que aquilo te machuca no sentido de você sentir dor, mas aquilo não vai te causar um ferimento, não vai realmente afetar a tua ficha com o debuff nesse momento. O que é menos pior para tu fingir, mas para tu enganar, não vai ser fácil frente àquilo ali. Você não vai ganhar o bônus do sinistro, mas tu vai ter que passar aqui numa intriga de enganação, um convencimento, se eu ver aqui. Isso é intriga ou é atuação? O que ele está fazendo é atuação. Enganação com convencimento não é verdade, enganação com atuação. Eu achei que era só vontade, não tinha nada de... Estou tentando enganar não, só estou resistindo como eu sempre faço as coisas. Cara, não dá para ignorar aquilo ali. Você tenta, você se esforça, mas é óbvio que aquilo está te incomodando. Você faz careta frente àquilo, você mostra os dentes e você mostra o dente de uma maneira com os dentes pontudos ali. Você sabe, você sente ali na tua língua que você está, obviamente, com aquela cara de vampiro malvadão quando bota uma cruz na cara dele, sabe? Quer dizer que eu falei, não está enxergado? Miseravelmente. É grotesco demais, do jeito que foi... Cartunesco absurdo, mas tudo bem. Sim, cara, você fala uma cara cartunesca que você fica com raiva de si mesmo, porque, né, tu não queria ser tão óbvio, tu queria ser diferentão, Pri. Diferentão, ok. Roque, eu... Enfim, ele... Tu ouviu o que ele falou, né? Ou tu vai que foda-se o que ele falou? Não lembro nem o que ele falou, mas eu fico foda-se. É tipo, eu não tenho que falar nada. Já que eu nem lembro o que ele falou, então é relevante o que ele está falando, eu só cago. Eu só sinto a dor ali e falo... É... Tortura é ouvir vocês falando, não só essa luz irritante. Aí ele diz... É... Como adentrou... É... Como adentrou nos cofres reais? Cofres reais. Aí ele diz... É... Alguma passagem que ainda não fechamos? É... E ele te pergunta ali, cara. Eu falo... Enviado por Nárteon. Enviado por Nárteon? Eu em off não entendi o quê? Que Nárteon? Quem é Nárteon? Você não sabe o que é Nárteon? Nárteon é aquela família da puta que pariu a ultrapassada. Você respondeu assim, eu estou alucinando e sou maluco pra caralho. Ah, tá. Você está montando como se você estivesse sendo enviado pelo... Pela... Pela família e tal. Na verdade, assim, eu não coloquei nenhuma certeza. Eu só joguei. Porque ou eu estou maluco e já estou morto e eu estou pagando pelos meus pecados ou é tipo que caralho eu estou fazendo aqui nessa sauna gay que não faz sentido. Tá ligado? Eu estou tentando entender ali. Mas você verbalizou isso. Você fala enviado por Nárteon. Você fala isso. É... Não desse jeito desesperado. Não falaria. Você não conseguiria não falar de uma maneira vampiro clichê de filme que tem uma cruz apontando na cara. Ah, eu tenho que falar clichê. Ah, tá. É porque eu imaginei que eu só ia falar. Não, tu falou. Mas... Então eu não falo nada. Então eu não falo nada. Se eu ainda tenho sofrimento eu não falo nada. Eu fico quieto. Uhum. E ele... E ele insiste ali, cara. Ele diz assim... É... É... A verdade dói aos ouvidos dos filhos de GFX. Nós sabemos que você foi abandonado para trás. Mas a traição é aquele que... mas a traição é o pagamento dos traidores. Vocês são... Vocês conspiram contra a verdade, contra a legitimidade de ragiante, contra a ordem de Sérlex, mas ao... É... Mas ao... Contra a ordem de Sérlex. e... É... Mas não percebe que são... É... Que são tão perigosos a vocês mesmos quanto aqueles que... É... Quanto aqueles que trilham o caminho da luz. Aí ele diz... Você foi deixado para trás para os seus companheiros. É... Traído. Aí ele diz... É... É... Traído por... É... Massacrado por eles. Aí ele diz... O... É... Não... É... 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 De causar a eles a mesma dor que... É... Que eles causaram a você. Diga. Por onde... É... Por onde vieram. Ele está tomando uma intriga que foda-se porque deu para entender que ele não tem... Ele não entendeu a situação. Mas você pode fazer um teste de astuto psicológico para o teu personagem entender a situação. Ah, cara. Que faz aí. Eu já tenho a resposta já planejada. Me diz aí, pô. Se você tiver planejado no Roll Test. Não, não. Mas faz o teste aí com a astuto psicológico. Eu vou dar a resposta de qualquer jeito. Faz aí. Tá. Você faz o... Teve dois graus de sucesso, cara. Você está entendendo que ele... Que... Você foi parar em algum lugar. Que não deveria ter parado. Que esse cara está enfrentando vampiros. E que ele acha que você estava nesse grupinho aí que... Né? Mas ele falou cofre real e eu estava nos malares. Não faz muito sentido. Exatamente. Mas aí você tem conhecimento e eu queria incluir isso no teu teste, né? Você tem conhecimento do poder da aparição e como ela pode estender e distorcer grilhões no nível da aparição que você estava enfrentando, né? Ela tem um dos efeitos ali da qualidade dela é a unipresença espacial. Que ela pode estender um pouco além dos limites do grilhão dela. Ah, que é... Espera aí. É possível que você... Eu tinha entendido que ela tinha me levado para uma viagem de ácido muito grande para puta que pariu. Mas agora eu estou entendendo de outra forma. Como se ela tivesse me jogado em outro lugar. Em outro castelo mesmo. Ah, caramba. E se ela me... E se os caras falam cofre real ou ela me jogou para o centro onde é perto do Senhor dos Abismos? É pior do que isso. Lembra que você fez um teste na última sessão sobre o que aconteceu com os ovos dos dragões que você estava lá passando pelo ninho? Ah, rico. Então, você provavelmente caiu no ninho. Só que o ninho mudou de lugar. Não entendi, Victor. Você lembra do teste que você fez que eu te informei que a família... Lembra. Real. Eles pegaram todos todos os ovos. Você foi parar no novo ninho dos dragões de Esmeralda. Onde é o novo ninho? Os cofres dos... Os cofres reais. Entendi. Então, menos um... Dois aliados longe de mim na puta que paria e menos uma criança eu vou ver crescendo. Ah... Tá. Eu ofereci que... Deixa eu evitar muito... Ah, não, não. Vai se foder. Vai se foder. Vai se foder. Falta de respeito você jogar isso na cara. É... É... Cara, eu vou responder então de filha da putagem mesmo. É... Vim do teu cu, filha da puta. Agora, vamos ser mais claros. Vamos conversar de igual pra igual. Eu falo com raiva como que a luz tava incomodando. É... Tira essa merda dessa... Tira essa merda dessa luz da minha frente. Vamos conversar de igual pra igual como dois sacerdotes. Você acreditando em algo bizarro e eu acreditando em cávinas. E você pode buscar o seu GERFIX aonde você quiser, mas não aqui dentro. É, cara, ele... Ele... Aí ele diz assim... Ele vai a... Aí ele diz assim... É... O... Aí ele diz assim... É... 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 Este é o... Ele fala assim... Este é o... É o cetro que carrega a luz de Sérlex. É... Dentro dele está contido uma pena da asa de Zirma. E quando... É... Aí ele diz... O... É um... É um artefato... É... É um artefato sagrado que causa dor e agonia para os filhos de... É... De GERFIX. E ele... E depois que ele fala isso, ele abaixa ali, te dando um pouco de alívio. E ele fala com os outros assim... Ele diz... É... É algo que até mesmo... O... Najadok... É... Teme. Aí ele diz... E pode ter certeza que... Você nem... É... Você... Você não viu nem... É... Nenhuma fração do poder dele... É... Ainda... É... Filho de GERFIX. Se você... É... Voltar a enganar... Se você... Voltar a tentar me enganar... Se você... É... Se eu achar que você está... É... 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 Me... Me levando para... É... Para as trevas... Eu vou trazer de volta a luz... E ele abaixa ali por um momento ali para você... Te ameaçando né... De tipo... Sim... Ele não vai parar... Ele só para quando ele quiser... Entendeu... E ele... E ele abaixa ali a luz de uma maneira que... Não que ele tira lá da sala né... Mas é como se ela botasse... Ele botasse ali um pouco atrás do corpo dele... Do manto dele... Que o brilho fica um pouco mais ofuscado ali... E te irrita muito menos agora... De maneira que tu consegue parar de fazer cara feia... Tu consegue falar mais... Digamos assim... Um pouco mais aliviado assim... Se você quiser né... Ou não... Ou tu continua falando igual um... Mas é a opção tua... Eu falo... É... Você nem sabe ao certo o que eu sou... E me ameaça com palavras vazias... O que você tem aí... Nem é o que você acredita ser... É... Não importa qual Deus você acredita... Não importa qual acusações você me coloque... Nada disso vai fazer sentido... Se você não tiver respostas corretas... E até agora eu só vi que você só tem respostas equivocadas... E você pode me ameaçar... Me queimar... Me matar... E só vai me fazer feliz... Pois a paz que eu quero como Rávinus... No momento é a morte... Porque nem mesmo eu sei como eu vim parar aqui... No ninho de um dragão... Onde eu não queria estar... Aí... Aí nisso... E nisso o outro ele que tá de pé né... Ela fala assim... Dê logo a morte a ele... Se é o que ele tanto quer... Aí o outro diz... Justamente que é porque ele quer... Que não deveríamos dá-la... Aí o Serafim responde a ambos... Dizendo assim... Os outros carregavam uma marca... Amaldiçoada... Corrompida de Najadok... Uma runa corrompida de Najadok... Que fez eles se tornarem cinzas... Antes que pudessem trair os seus... Antes que pudessem trair o Senhor das Profundezas... Mas este aqui não... Sua marca foi arrancada da pele... Em sua... Em sua... Em sua tortura... Aí ele diz... Mas a vontade... Mas a vontade de Najad... Mas a vontade da morte... Da corrupção de Najadok... Ainda está dentro dele... Se ele não pode... Se ele não pode se... Se ele não pode se transformar em cinzas... Pela vontade de seu Senhor... Ele quer que nós façamos esse trabalho por ele... Mas a sua falsa vida... Não terminará tão brevemente... E tão pouco dolarosamente... Como a do... Como dos outros que nós capturamos... Ah... Eu falo um... Ah... Agora entendi... Vocês estão falando dos abissais... Eu não sou um abissário, Jota... Você não sabe nem do que eu estou falando... Meu Deus do céu... É sério isso? Vocês me prendem... Me comparam a pessoas ignorantes... Que acham que os deuses vêm do abismo do mar... E está de boa... Não, não, não... Desculpe... É... Vocês têm que estudar um pouco antes de conversar comigo... Cara, ele vai lá... Mete a luz na tua cara de novo... Faz você sentir aquela dor ali... Aquela queimadura que entra nos teus olhos... Mesmo quando você fecha as suas pálpebras... Parece que não é o suficiente... Assim... A luz brilha tão forte... Que parece que atravessa ela... Eu falo entre os dentes... É... Eu sei que isso me machuca igual a eles, imbecil... Mas eu não sou como eles... Entenda... Aí ele diz... É... Diga... É... Como você conseguiu acesso aos cofres reais? E dessa vez ele fala isso com a luz na tua cara... Eu já disse que eu não queria estar aqui... Então por que... Eu ia saber como eu vim parar nesse lugar... E isso é sincero... Metal... Eu não sei... Não faço ideia... Eu posso... Na verdade assim... Tá, beleza... Eu sei que... Pode ter sido a aparição... Mas eu não sei o motivo dela ter me jogado aqui... Basicamente... Eu falei do ninho... Do negócio... Pode ter sido isso... Você caiu ali por... Por um motivo diferente... Entendeu? Eu te dei do processo... Eu te dei uma ideia... Do que que é... Você entende o sistema... Como é que funciona... Você entende a ideia do grilhão... E como aquilo pode ter sido distorcido... Pelo fato do ninho ter mudado de lugar... Tá bom... É... Então eu falo entre os dentes ali... Me ajude a te ajudar... Me diga... Então claramente... Se a tormenta já passou ou não... Aí... Aí ele disse... É você que... É... É você que tem que nos dizer... O que você sabe... Filho de Erfix... Nós vamos... É... Nós não vamos lhe dizer nada... Nem mesmo as... É... Nem mesmo a clareza de... Vílio... Você... É... Você... É... Você terá... A menos que o... É... A menos que nos... É... A menos que nos dê o que viemos buscar aqui... Que é... Eu só preciso de entender... Que dia é hoje... Eu sei, cara... Mas ele não quer te falar nada... Cara, faz parte do... Eu tô respondendo a ele... Eu tô respondendo a ele... Eu não tô falando contigo... Eu sei... Disso tudo... Mas eu tô tentando falar com ele... Como tipo... Cara... Me ajude a te ajudar... Só quero saber que dia é hoje... Eridime... Você vai nos dizer o que sabe... E não o contrário... Tá bom... Tá bom... Ele ainda continua com a luz na minha cara? Tu vai falar... Tá bom, pelo menos? Ou tu não vai falar nada? Eu falo... Eu falo... Tá bom... Aí ele abaixa a luz de novo... E bota o manto em cima... Eu fico olhando pro bagulho... Por mais que eu não acredite nos celestiais... Aquilo me incomoda de algum jeito... Não... Aquilo... É... Você olha praquele negócio que o Andrei guarda... Teus olhos vão pra aquilo... Tu pensa... Aquilo ali é real, cara... Aquilo ali... Celestial pode ser mentira... Celestial pode ser mentira... Mas aquilo ali... Aquilo que ele tá te segurando... Te dói a pele... De verdade... E você não sabe o que ou como... Talvez nem ele saiba... Da mesma forma que ele é um idiota... Que ele não sabe que você foi pra lá... Negócio de aparição... Que esse idiota não deve saber nada de como os mortos são poderosos... E como é que eles poderiam ter feito isso... Ele também pode achar que essa porra aí... É outra coisa... Ele acha que isso foi um presente dos celestiais... Dos deuses falsos dele... Mas isso é uma outra coisa muito poderosa... E essa outra coisa é real... Seja lá o que for... Mesmo que não tenha o significado que ele diz que tem... Você olha praquilo ali... E tu fica com medo daquilo... Não porque aquilo ali é dos celestiais... É porque aquilo ali te acerta... Aquilo ali te emprega... Mesmo quando... Aquilo ali te... Ofusca teus olhos... Mesmo quando eles estão fechados... Por isso vai vir um questionamento na minha cabeça... É como ele conseguiu tirar... Já que é... Ultimamente o... O Beco desde o começo usou muita lógica... Então ele pensa... Como esse filho da puta conseguiu tirar um pedaço de um sol... Pra me incomodar... É isso que eu tô pensando... E não como um celestial tá me queimando... Tá ligado? Mas... Como já vi mortos sendo trazidos através de Dependestade... Eu falo... O que exatamente você quer saber? Já que claramente você não entende como funcionam... Aparições e seres mortos... Que alcançaram a iluminação... Eu falo assim... Seja direto, por favor... Eu tô há muito tempo conversando com aparições... Que só querem falar com fortes são... Aí ele vai falar novamente... Agora que você... Agora que a luz... Agora que a luz disser que não está ali ofuscando... Ouça com atenção... Imagina ali que você não tava ouvindo direito... Porque a luz tava na tua cara... Aham... Eu falo... Ouça com atenção... Como você entrou... Como você entrou... Nos cofres reais... Eu ouvi muito bem... Não importa luz ou não na minha cara... Mas... Pra eu responder essa pergunta... Eu preciso saber outra informação... Não tem como eu responder... Ele bota a luz na tua cara... Ai caralho... Cara... Eu juro... Eu juro... Por mais que tenha dor... Eu faço cara de deboche... Eu quero fazer uma cara de deboche muito grande nesse momento... E falando... Não... Pelo amor de Deus... Ele bota a luz na tua cara... E repete assim... Você nos dará respostas... E não o contrário... Filho de GFX... Quem é o bom soldado? Tirem o mau soldado daqui... Me tragam o bom soldado... Eu preciso... Não é esse tipo de interrogatório... Caralho... Não é o interrogatório que tem o cara bom e o cara mau... Ninguém vai te trazer um cafezinho... Pode ter certeza... É... A única coisa que eu falo assim... Se você continuar com isso... E eu posso até fazer com dor... Se você continuar com isso... Eu vou morrer... E nunca vou poder te esclarecer o motivo... E outros poderão chegar... Da mesma maneira que eu cheguei aqui... Aí... Aí ele fala assim... Aí ele para... Depois que você fala que vai morrer... Que não sei o que... Ele para... Então diga... Eu não peço que me tratem como igual... Mas me tratem com um pouco de respeito... Para poder obter as informações... Vocês nunca interrogaram ninguém... Nessa porra... Aí eu falo... Você sabe o que são aparições? Claro... Aí... Ele... Ele deixa você falar... Não... É uma pergunta... Ele não vai nem responder... Sim... Ele deixa você falar... Ele não... Não te responde... Ele está esperando para decidir... Se ele bota a luz na tua cara ou não... Ai... Caralho... É... Cara... Eu... Eu paro... Fico olhando para ele... Foi uma pergunta... Se ele não responder... Eu já sei que ele vai botar a luz na minha cara... Eu só fecho os olhos... E falo... Vai... Vai... Me tortura que é mais fácil, idiota... Me tortura que tu não vai tirar uma informação daqui... Bem... Cara... É vontade... Eu estou... Eu estou na vibe... Tipo... Eu não estou rolando testes... Porque você tem seis de vontade... Você tem uma dedicação absurda... Eu sei que ele não vai te derrubar até agora... Mas uma hora vai... Porque um... Um... Uma das... Uma das... É... Estratégias da tortura... É realmente você fazer isso com muito e muito tempo... Muito e muito tempo... E fica... E repete... E volta no outro dia... E continua... Só que você lembra das situações que são bem simples... É... Se ele me dá tempo... Ele saiu da intriga... E eu volto... Eu posso estar com... Sim, sim... E perder menos um... Mas vai ficar isso até por muito tempo... Ele não vai me derrubar tão fácil... Eu sei... E por isso que eu estou deixando você jogar... Sem teste... Eu não estou fazendo a intriga dele... Não estou fazendo... Eu estou deixando você responder... Mas ele não está preocupado... Tu acha que ele está preocupado já... Ele não vai me dizer... Não... Ele vai voltar aqui amanhã... E depois... E depois... Uma hora tu vai falar... Na cabeça dele é assim... Ele sempre fez isso... Então... Na minha cabeça é... Se ele sair... Para mim é melhor... Eu tenho mais tempo para pensar... Tenho mais tempo para fazer as coisas... Então você vai... Então... A gente pode acelerar... Para não perder muito tempo... Você vai resistir... Vai debochar... Vai zoar... E vai deixar ali... Até ele... Cansar... Te deixar ali... E depois voltar para a próxima sessão... E você pensar mais um pouco... Vai querer acelerar esse tempo dessa forma? Voltar para a próxima sessão... Porque eu não posso fazer nada... Não é sessão de jogo RPG aqui fora... É sessão de tortura... Ah, tá... Tá bom... Eu vou enrolar ali o máximo... Tipo... Eu estou desacuchei... Tá... Tu enrola ali... Para mim... Abraçar a morte nesse momento... Só para tu entender... É a melhor coisa... É tipo... Eu estava num lugar bom... Eu estava podendo... Eu perdi tudo de novo... Para ir parar num lugar... Onde só tem pau no cu de dragão de novo... Certo... E pelo meu sonho... Eles sempre vão me perseguir... Sempre vão querer me matar... Só que... Para eu alcançar a iluminação... O mais fácil agora... É eles me matarem... Então eu estou meio que aceitando isso... É tipo... Beleza... Eu não vou falar nada... Me mata aí... Beleza, cara... Eles vão ali te torturar... Te perturbar... Psicologicamente... Mentalmente... Fisicamente... Eles vão te queimar... Eles vão querer que você falhe... Mas você tem muita vontade... Eu não vou nem... Eu não vou nem questionar... Se você vai conseguir... Tu consegue... Deixa eu só ver a qualidade... Que você faz isso... Em tese de vontade... Heróico aqui... Que tu vai fazer... Com dedicação... Tu teve três graus... Tu debochou da cara dele... Várias vezes ali... Deixou ele humilhado ali... Na frente dos caras... Ao mesmo tempo que ele te humilhava... Que ele te torturava... Que ele te queimava... E justamente... Por causa dessa tua... Perseverança ali... Sobrenatural... Que tu tem... Ele... Ele pega pesado contigo... E quando ele... Até ele se cansar... Até ele... Ele ir embora ali... Te deixar na cela... Para voltar no outro dia... E continuar mais... Eu vou botar aqui... No teu personagem... É... É... Seria dois de cada... Tá? Dois ferimentos... Dois lesões... E duas... É... Frustrações... Ah... Então eu não vou poder rolar nada... Depois disso... Ah... Pode... Mas ele vai... Fazer... Vai insistir... Vai perturbar... Ele vai fazer ali... Profissionalmente... O cara sabe o que tá fazendo nesse sentido... Não é a primeira vez dele... E ele... E tu vai tomar... Assim... Tudo isso ali... Debochando da cara dele... É... E tudo mais... Até que tu vai pra tua cela... Acorrentado... E tu vai ter um tempo sozinho... Finalmente... Frustrado... Cansado... Machucado... Bem machucado... É... Queimado ali... Principalmente no rosto e tal... Mas ele também... Procou outro tipo de tortura que não vem ao caso... E no final das contas... Você é jogado na tua cela ali... Depois de não passar nada pra ele... Depois da minha reforma cirúrgica... Botando a plástica e um butox no rosto... Ele destrói a porra toda... É... Cara... Mas uma coisa... Você fica feliz... Feliz... Cara... Lá no fundo... Você consegue tirar uma felicidade daí... De só um cara com sete de vontade... E cinco dedicação... Poderia tirar no... Nisso tudo... No teu lugar... Ninguém mais poderia... Nenhum outro jogador conseguiria fazer isso... Que ele meio que confirmou pra você uma coisa... Que você não tinha certeza... Que era a marca do... Do... Do Senhor das Profundezas... Ela não tá em você... Não... Mas eu tinha certeza disso... Como assim... Eu não tinha certeza... Caralho... Minha cara mudou... Eu me olhei no espelho... Não entendi... Tudo bem... Porque às vezes a marca era mais profunda... Do que só na pele... Nenhum outro... Mas tudo bem... Não... Não... Por mais que ele fale isso... Eu nem acreditaria... Se eu não acredito na fé dele... Então não faz sentido... Que fé dele cara... Não tô falando de fé não... Tô falando da marca... Que o Celestial botou em você... Que o Celestial não tem marca nenhuma... Se tivesse marca... Ele saberia que eu tô vivo... Ele faria alguma coisa... Porque seria mais uma morte que eu sobrevivi... Ele ia ficar impressionadinho... Mas quando viu que eu tivesse um tempo... Pra respirar e pensar... Depois de... Depois de horas e horas... Sabe sei lá quantas horas... Se eu não torturar por esses caras... E sabendo que ele vai voltar amanhã... Ou talvez no mesmo dia... Tu não sabe qual é a... Ou talvez ele te deixe ali de molho... Um tempão e depois vai te chamar de novo... O que que tu vai... Fazer... O que que tu vai pensar... O que que tu espera... Como é que é a situação... Como é que é a situação... Acorrentado numa cela... Num castelo... Que nem é o espelho... Acorrentado... Não... Beleza... Não é essa situação... Você foi muito genérico... Eu tô falando acorrentado... Beleza... Acorrentado... Nos braços... São grilhões... Que eu não posso me mover... Eu tô sentado numa cadeira... Algo do gênero... É isso que eu quero saber... Não, não... A cadeira foi durante a sessão... De... Tá, tudo bem... Eu quero saber agora... Eles te tiraram... De jogar na cela... Na cela te prenderam... Porra... Tu já jogou diabo... Tá ligado que tem aquelas celas... E tem umas correntes na parede... E uns esqueletinhos parados... Você e os esqueletinhos... Eu tô como se fosse uma cruz... Travado na parede... É isso que eu tô falando... Uma cruz seria com o braço muito aberto... Não é aberto assim... É tipo pra cima... Aí você cai sentado assim... Sentado... Você quase encosta no chão... Você não consegue sentar no chão... É desconfortável desse jeito... Você tem que ficar em pé... Você pode soltar e ficar... Mas aí você vai ter que... O peso do teu corpo nos braços... Assim... Então mesmo a corrente... Esticada... Pra baixo... Não permite que você sente... Fica assim... Uns... Cinco centímetros ainda... Pra sentar no chão... E... Então você meio que tem que ficar em pé... Não consegue deitar... E os braços um pouco abertos... Não abertos como uma cruz... Abertos assim... Meio que num V... Sabe... Ah... Então se eu quisesse me alimentar de ratos... Eu não conseguiria... Porque eu não alcanço o chão... E com uma perna... Eu não tenho agilidade suficiente... Pra poder... Destreza na verdade é suficiente... Pra poder pegar um rato com a perna... E jogar pra... Pra pegar um rato com o pé... Eu acho que só a Lady Azul mesmo faz isso... Tirando ela... Acho que não... A Lady Azul faz isso de olhos vendados... Mas... Acho que não... Acho que muita gente consegue fazer... Mas tudo bem... É só pisar no rato... Acho que até o Scanner consegue fazer isso... Ah tá... Depois que matou... Pegar ali... E dar uma pisada com o cocanhar... Matou... E depois pegar com o dedo no pé... E levar na boca... O Scanner... O Scanner... Eu imaginaria que ele pisaria no chão... O rato ia vir pra cima dele... Ele pisava de novo... Matou o rato... Dava um bico pro alto... E mordia... Eu acreditaria no Scanner fazendo isso... Só com brutalidade... Tá cara... Eu tô com poucos dados... Eu tento... Ver alguns... A aparição ali próxima... Beleza... Tu quer... Você tá dizendo simplesmente procurar no sentido de... Sem... Sem... Sem força... É só olhando... É só tipo... Tem alguém aqui... Tá... Percepção... Conotar... Menos 2 dados... Menos 2... Eu vou ter 2 dados... Mais ou menos... Tu tirou 15 cara... Que é um teste difícil até... E olha que tu tá com o debô é forte... Verifica aí os dados aí... Pra tirar 15 não... Era pra tirar menos... Pelo menos... Não... Desculpa... Eu tirou 13... É verdade... Porque tu tá com menos 2... É... Eu tirou 13... Hum... Mas 13 é muito bom cara... 13 é uma excelente... Passando formidável... Deixa eu dar uma olhada aqui na tua qualidade... Que eu não lembro como é que ela é... Eu ver através da mortalha... Se você jogou percepção... Conotar... Se eu passar... Eu vejo... Se tem alguma aparição ali... Não é só isso... Tem muita coisa... É... Se não tem teste... Não tem nada... A visão dos mortos... Não tem... Cara... Você saberia... Aquilo como um calabouço... Que tem aparições sim... Algo bem miserável... Algo bem... É... Antigo talvez... Que... De... De coisa que pode... De... Que pode ter passado ali... Né... Naquele lugar... Mas uma coisa que você notaria também... Cara... É que você não está sozinho... Tem outras celas... Outras celas... Com outras pessoas... Que murmurravam... Que pediam e clamavam... Hora... Você ouve um... Um som de corrente... Um choro... Um murmur... Que você acha que é uma aparição... E hora você percebe que não... Não é aparição... É o cara da cela do lado... É... E... E... E hora você acha que é uma aparição... No sentido que você sabe que tem uma aparição sim... Mas você não tem certeza onde... Você não a vê... É... Você... Sabe que... Nem tudo daquilo ali... Daqueles sonhos... Daquele... Daquela agonia do Carol Bolsa... Vem dos vivos... Alguma coisa vem dos mortos... Mas tu não sabe qual dela vem dos vivos... E qual dela vem dos mortos... Entendeu? Uhum... Que é o cara... Você vê que alguns... Clamam, choram por piedade... Você vê que alguns só... Só pedem pra morrer... Você vê que alguns... É... Estão... Pedindo ali pra falar com o nobre fulano de tal... Porque ele... Pra que... Pra tirar ele dali... E... Isso tanto quando foram te levar pra cela... E te colocar onde você tava... Quando se moviam ali os guardas... Como... Quando você estava ali sozinho na escuridão... Esperando... É... Te chamarem de novo... Tá... Se o cara me jogou aqui... É porque ele tem acesso a quê? Então eu falo em mortes... É... É... Está satisfeito... Lord Nartel? Satisfeito de jogar para os seus inimigos? Beleza... Você... É... Fala ali, cara... E não obtém resposta... Ah... Cara... Se eu não tenho resposta... Eu não tenho dado... Sinceramente... Eu não tô com força de querer sair daí... Eu só... Espero outro dia... Então... É o seguinte, cara... Vai ser... Parte do processo... Quer dizer... Eu posso adiantar o tempo... Ou tu vai tentar fazer mais alguma coisa à noite... Mesmo quando você... Sabendo que tem aparições ali... Que você tá... É... Preso ali... Você vai tentar fazer alguma coisa... Ou eu posso adiantar o tempo... Até você ser convocado de novo... É... Antes de dormir... Eu fico pensando no Filha da Puta do Nartel... Tá... Eu fico tentando convocar ele... Antes de dormir... Como se fosse... Tipo... Vem pro meu sonho, Filha da Puta... Vem pro meu sonho... Vem pro meu sonho... Vem pro meu sonho... Isso... Uhum... Mas pode ser o moleque também, né? Tanto faz... O moleque... O Nartel e o Nartel... É... Porque são dois Nartel... É o moleque... Ou o pai dele... Ou o irmão dele... Sabe o porra aquele... Tá... Mas assim... Você sabe... Qual é a condição... Existe um... Um quê ali... É... Esse o quê... Tem a ver com a paixão deles... Você sabe o que é a paixão dos dois... Na paixão deles... Nenhum deles iria sonhar com um cara numa cela... Ou você... Ou o que você tá entendendo que é a paixão deles... É... O dragão... Eu ia pensar no... No dragão... Indo pra tormenta... E acabando com a tormenta... Mas pensar... Pensamento não é o ponto... Calma, Rock... Tá... É... É o sentimento de acabar... Acabar com o tormento... Que é algo que eu estou tentando... É acabar com esse meu tormento... De ficar... Indo pra lá e pra cá... Por causa de aparições... Então é o mesmo sentimento que o moleque queria o dragão... Ele precisava que o dragão acabasse com a tormenta... Ao mesmo tempo que ele não queria... Apesar de que o pai dele forçou essa parada... Pelo que eu lembro... O pai dele tentou cavalgar o dragão... O dragão fugiu... E foi embora... Voou e morreu... Tá... Então você está falando que... Porque você quer acabar com a sua tormenta... Você acredita que você vai sonhar com o menino... Porque o menino também queria acabar com a... Com a tempestade do dragão... E a tempestade do dragão não é uma tormenta... É... Estou tentando... Se não acontecer... Não aconteceu... Não aconteceu... É... Você não sonharia com o menino... É... Você não sonharia com o menino... Mesmo se concentrando nisso... Na tormenta... Nos dragões... E tudo mais... E... E passando o tempo ali... Cara... Voltando ali... A... A rotina... Aconteceria a mesma coisa... Dessa vez... O Serafim viria sozinho... Ele não viria com aqueles... Outros dois... Que eu botei em imagem... Mas ele teria os guardas dele... Ele colocaria a luz na tua cara... Faria aquele processo inicial de sempre... Faria uma oração a Sérgio... Igual ele fez daquela vez... Entendeu? Sobre a luz da verdade... Antes dele começar... Eu falo... Vamos conversar... Ele... Ele segue... Fielmente... O roteiro... Porque aquilo pra ele... Não é só um negócio... É um ato religioso... É um ritual... Mas depois... Cara... Você... Depois que ele te irritou... Não deixaria de te irritar... Por causa do que aconteceu... Ele... 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 Ele perguntaria pra você... Fale... Fale então... Fale então... Filho de GFX... Como você entrou... Nas cofras reais... É um caminho que vocês não conseguem... Vocês... Ah... Do jeito que vocês acreditam na morte... É de forma diferente... E acredito que vocês estão com problemas... Com o Senhor das Profundezas... Ele também sabe esse caminho... Aí ele diz assim... É... 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 Revele... O... É... Espera aí... Dá dois minutos... Dois minutos... Vai lá... Vai lá... Vai lá... Pegar uma água também... Que eu falei pra caralho... Voltei... Tem alguém aí? Tem eu... E aí Dota... Só mais um dia de sessão de cojira... Ou tu acha que essa é especial? Não... Essa tá sendo... Diferente... Prato... Metal... Pode falar... Tô aqui cara... É... Ele pediu pra você revelar... Aí você falou que era um caminho diferente... Que ele não entende... Né? Ele ia falar alguma coisa... Você parou quando ele ia falar... Aí ele falou assim... Nos revele então... Os caminhos... É... Que os servos do Senhor das Profundezas utilizam... E... É... E nós... É... 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 E nós podemos lidar o que quer... Seja a morte que quer... Seja... É... É... Seja o sangue que necessita... É... Seja... Ou até mesmo... É... A... A misericórdia dos deuses... E a salvação para a tua... Para a sua maldição... Eu quero a morte do Senhor das Profundezas... Aí ele diz... É... É... Ele te traiu... Ele fala assim como meio que uma afirmação... Meio que pergunta... Sabe? Meio que tipo... Ele imaginava isso... Ele entendeu isso... Ele te traiu... Ah... É... 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 Ele é o... É... Ele é filho de Najadok... Você... Você... Prematuramente... Suponheta muitas coisas... Mas... Digo bem claro... Não foi traição... Eu nunca fui um aliado dele... Eu fui um infiltrado para extrair informações dele... Aí ele diz... Que informações levou ao Senhor das Profundezas? Ah... Destruir os seres abissais... Não... Não... Que informações você levou ao Senhor das Profundezas? Que informação me levou o que eu levei para ele? É... Porque você deu a entender que você levava informações para ele... Você era um espião... Não falei... Não falei isso... Eu falei que era um espião contra ele... Tá... Então repita... Repete aí o que eu não vou interpretar corretamente... Eu falei que... Porra... Agora não é a palavra... Não... Pode repetir as palavras... Mas me diz a tua intenção... Eu quero acabar com ele... Eu me infiltrei... Na base dele... Para eliminá-lo... Aí ele diz assim... E por que ele não lhe destruiu... Quando lhe pegou? Por que ele te levou até nós? Ele não me... Peraí... Eu não te engano... Não tem... Eu falei que ele sabe entrar aqui... Eu não falei que ele me trouxe... Mas tudo bem... Tá... Continua... Não... Mas tem que entender o que esse cara está deduzindo... Tá... Que você foi matar ele... Tu tentou matar ele... E ele te botou aqui... É... O que que ele acha, né? Esse cara... Surrou você... E te jogou para... Para a igreja matar ele... Para te matar... Sabe tipo... Não faz sentido na cabeça dele... Ele poderia matar, entendeu? Por que ele não te matou com as próprias mãos? Porque nem mesmo... Ele sabe que eu sou um inimigo dele... Você tem poucas informações para deduzir as respostas... Neste momento... Mas você não está conseguindo ver o quadro maior... Eu estava participando da cruzada dos abissais... A única maneira de acabar com o centro dos abissais... Era me infiltrando lá... Ele não sabe que eu o traí... Aí... Ele diz... Como foi parar... É... Como foi parar... Nos cofres do... É... Reariz... Existe... Assim como... O senhor do abismo... Acredita que ele é o rei... Dessas terras... A... Clérigos como você... São limitados... A crença de vocês... Você sabe o que acontece após morte? Aí... Aí... É... Após o abraço de Azael... É... Somos levados ao reino de Oloque... Não... Celestiais são limitados em suas crenças... E acabam se perdendo nelas mesmo... Eu posso te ajudar a... A fechar essa porta que existe para cá... E nenhuma criatura mais vai conseguir entrar... Que nem eu entrei aqui... Cara... Ele fica... Desgosta da tua... Da tua oferta, né? Ele bota... Ele brande ali a luz ali contra você... E ele diz assim... Eu sou... É... Tudo que eu... É... Eu sigo o caminho de Célix... O caminho da verdade... E todo aquele blá blá blá... Celestiais... É... Aí ele diz... O... É... Esse cétron... É... O... O... É... O... 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 De... De Célix... É a voz da verdade... É... É... A voz de Célix aqui... Dentre os terrenos... É... E... E eu vou tirar a... A verdade de sua boca... É... Filho de EFIX... É... Ah... Se você souber a nomenclatura correta para mim... Você não precisa tirar... Eu vou lhe entregar... As respostas... Aí ele... Aí ele vai... Então me... É... Então diga... O que... É... É... Então me entregue agora... Como você entrou... Nos... É... Nos... Nos aposentos... Dos cofres raios... Pelos poderes de Rávinos... Aí ele diz assim... É... Como fez? Ah... Somente um Rávinos pode fazer... Como? Ou... Ou... Pessoas mortas conseguem fazer... Seres iluminados... Aí ele diz... E como é? Eu sorrio... Tipo... Você não vai saber fazer... Aí ele bota a luz na tua cara... Não foi o que eu lhe perguntei... Eu me perguntei como você fez... Através dos... Dos seres iluminados... Aí... Aí ele diz assim... O... Tá... Como você está usando a palavra iluminado... Aí ele vai dizer assim... É... É... Eu sou um ser iluminado pela luz... Entendeu? Eu sei que você falou iluminado no sentido de luz, né? Mas ele entende dessa forma... Eu sou um ser iluminado pela luz... É... Pela luz de Serlex... É... Você... É... Você persegue as sombras de Gertfix... Aí ele está dizendo que... O que ele está dizendo? É difícil... Quando você... Quando a pessoa está tentando esclarecer todos os pontos para você... E você não está ouvindo... Eu estou tentando te dar todas as respostas que você quer... Mas você não consegue ouvir... Você está preso em uma caixa... Eu estou te dizendo que os seres iluminados são seres que alcançaram a morte... E estou te dizendo que eles conseguem fazer isso... E foi assim que eu parei aqui... Todos os mortos estão na mansão de Olok... Ah... E eles não podem entrar nos aposentos... E por isso eles não podem entrar nos cofres reais... Na verdade, não... Você acha que aqui, em volta da gente, só tem eu e você? Tem os guardas ali... Mas eu entendi... Eu não vou fazer nenhuma piada escrita... Não, você pode fazer nenhuma piada... A piada está aí... É para ser feita... Eu faço piada o tempo todo... Eu espero que o cara retribua de forma boa... Pelo menos... Esse cara não é legal... É, eu percebi... Eu percebi que ele não é legal... Eu não vou interpretar o cara legal quando o cara não é legal... É... Tá, beleza... Aí ele... Aí nisso, cara... Ele... Quando tu fala isso, cara... Ele vai ficar bravo ali... Ele vai usar a luz ali para te ferir... E ele vai dizer que o... É... Né... Que ele... Quer ver... É... Que somente a verdade pode alcançar a... Pode alcançar o... Aqueles que são protegidos por Selex e por sua luz... Que GFX é o senhor dos pesadelos... E você... É... É... E os pesadelos fogem a... Fogem a luz do... Do senhor... E tenta entender, né... Você está falando negocioso... Então acho que a gente está sozinha... Essa coisa meio de terror... Meio que botar ali como... Como que ele... Né... Tipo assim... Ah, você acha que a gente está sozinho aqui... Tem alguém atrás de você e tudo mais... É uma coisa muito de pesadelo... É muito um recurso de GFX... Ou que ele entende que é um recurso de GFX... GFX pode não existir para você... Mas você sabe que existe para ele... E você está tentando botar coisa na cabeça dele... Está tentando fazer ele ter pesadelos... Está tentando fazer ele sentir que... É negócio... E ele fica com raiva... Ele começa a usar a luz na tua cara ali de novo... Por um tempo... Até você pensar nisso aí... E ver que tipo... Caralho, esse cara é um porre... E ele vai tirar a luz da tua cara... Depois ali para você dizer... Eu falo assim... É... Eu... Eu... Eu entendo o seu poder... E eu entendo a minha fraqueza... Ah... Mas para que eu possa passar todas as informações... Chame um superior seu... O diálogo será mais fácil... Aí ele diz assim... Não quero falar sobre deuses... Quero falar como um horde... Aí ele diz... É... É... Eu sou o ser afim de Selix... O mais alto... Na hierarquia da luz e da verdade... E da ordem... Aí ele diz... É... Vim aqui trazer a verdade... Para... É... De Selix... Para... Para iluminar os terrenos... É... Sou... Sou eu que... É... É... Sou eu que levarei a verdade a eles... Mesmo que eu tenha que arrancá-la de seus dentes... Entendeu, né, Cogira? Esse cara aí... É o papel dele, tá entendendo? Se ele não cumprir o papel dele... Ele é um merda... Tá... É... Como um sel... Como um ser afim... Trataria um... Sacerdote de Olóque... Aí ele... O sacerdote de Olóque... Os anjos de Olóque... É... Cuidam do... É... Daqueles que estão... É... 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 Daqueles que vão para a mansão dos mortos... É... Você é uma... É... 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 Você é uma besta... É... É... Que bebe sangue... Um filho de Jefix... Que usa do pesadelo... Das sombras... Da escuridão... E das mentiras... Para se alimentar... É... 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 Para se alimentar... É... 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 Daqueles que... Que clamam pela misericórdia dos celestiais... Você não é um filho de Olóque... Se eu fosse um filho de Olóque... Pelo menos eu conseguiria... É... Fazer com que esse lugar fosse seguro... Aparentemente vocês não têm informação de como fazer esse lugar... Ficar seguro... Eu tenho... Eu quero falar... Mas com essa forma... De você não acreditar em nenhuma palavra minha... Acreditando que... Eu sou... Uma língua de cobra... Ou qualquer coisa do gênero... É... Fica difícil... Para que eu possa esclarecer... Você tem o poder... Você tem a iluminação para me parar... A qualquer momento... Mas me traga alguém que saiba dialogar... Além de... Proferir a palavra de um clero... Aí... Aí ele diz... Você tem... É... Você tem a chance de... É... De dizer a verdade... Por mais que lhe doa... É... Ou... Como você... Entrou... É... Nos aposentos... É... Nos aposentos... Cara... De novo vale aposentos... Nos cofres reais... Foram os Nárteons... Aí ele... Ele... Espera você completar... Como se não fosse suficiente... Eu só falo assim... Foram os Nárteons... Satisfeito... Aí ele... Ele... Ele diz isso... É... Você diz quem... Você diz o que você é... É... Com ele... E aí ele entenderá melhor... Aí ele faz com que sim... Cara... E ele... Vai voltar ali... Depois... É... Calma aí... Ele vai... Ele vai... Mandar... Te segurarem ali... Não levaram pra cela... Te deixarem ali... Preso ali por um tempo... E... Durante o caminho... Que ele vai... Aparentemente chamar alguém... O que que tu vai fazer? Qual vai ser o seminu... Que vai vir pra mim? É... Cara... Eu não vou fazer nada... Eu vou recuperar minhas energias ali... Pra eu poder... Conseguir dialogar... Porque eu já tô... Dialogar com esse cara... Vai ser cansativo... Mas talvez com alguém... Eu consiga... Alguém que tenha... Essa consciência... Consiga dialogar... É um pouco mais fácil... Deixa eu ver só... Se tu recuperou tua frustração... Você é devoto... E devasso... É... Pra recuperar frustração... Tu teria que ter interpretado... Num dos dois... É... Eu já... Eu já... Eu falei... Que era uma homenagem... Não... Mas isso foi na outra... Agora... Na segunda sessão... Não teve devasso... Não... Devasso não... Mas devoto sim... Eu continuei falando da minha fé... O tempo todo... Um... Morte... Não sei o que... E tal... Tá... Tudo bem... Vou considerar todas as atuações... Os mortos aí... Como uma forma de tirar... Uma das frustrações... Então dá pra estar com a outra... Tá bom... Bota quantas frustrações você quiser... Só vem um cara que saiba falar... Sem ser só vulgar... Beleza cara... Nisso... O... Aquele outro ali... Que tem o... Cadê... O de cabelo vermelho na metade... Ou só a lorinha... É... O vermelho... O de cabelo vermelho aparece ali... Cara... Não... O outro também... O outro viria ali... Mas fica como se fosse de guarda mesmo... Com a arma ali... Parado... E o outro aparece ali... Cara... Ele... É... Iria ele até você... Parece... Obviamente pelo tempo que eles demoraram... Levou mais de hora... Ficou muito tempo esperando... E... Lembrando que tu não bebeu sangue aí... Né... Mas não passou um dia... Então você não tá sedento ainda... Só não bebeu sangue até agora... É... Ele... Voltaria ali... Voltaria eles... Ficariam... Pra você... Mas... Como se eles já tivessem conversado... Tudo... Eles não chegam ali... Explica... Falam nada... Eles param... Só que a diferença é que o... Que... Em vez dos dois ficarem na porta... Esse aí do meio... Ele vai ali até... Até você... E ele... É... Aí ele diz assim... É... É... Quem é o dragão morto? Ele só te pergunta isso... É... Tá... Chegou os amiguinhos do Ed... Pra conversar comigo agora... Menos pior... É... Eu falo... O dragão morto... Nartil... Eu não sei identificá-lo... Mas... Peraí... 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 É o mesmo... É... É o mesmo que vivia na época de Teneb... Ou de Heigel... O verdejante... Aí ele... Ele fala assim... É... Aí ele diz assim... O... É... É... Então você serve aos meus ancestrais... Ele só fala isso? É... Como quem está afirmando mesmo... Então você serve aos meus ancestrais... Eu sirvo aos mortos... Aí ele diz... Aí ele diz... Então o... É... Como... Como seu... É... 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 Então como... Então como herdeiro... Do sangue do dragão... É... Eu... Exijo que jure lealdade a mim... Tipo... Tu serve aos mortos... Eu sou herdeiro... Então eu quero que essa jure lealdade a mim... Todo mundo quer juramento... Todo mundo quer... Quer pegar um pedacinho do benhoca... Caralho... Isso não é suruba não... Caralho... Não sou objeto sexual não... Puta que pariu... Eu falo pra ele assim... É... Herdeiro do manto... De radiante... Ok... É... Rola o dado aí... Eu quero saber a informação... Se eu já ouvi falar nesse filho da puta... Beleza, cara... Conhecimento... Ele falou Valguirion, né... Valguirion é a família do rei lá... Família real... Exatamente... É... Combate... Não... Atributos... Conhecimento... Tu tá debufado... Mas tirou o debufo aqui da frustração... Comecei até a prestar atenção... O que que tá rolando aí com o Valguirion, meu Deus... Onde é que tu arrumou o fantasma Valguirion? Não é fantasma... Não é fantasma... Não é fantasma... Não... É tudo... Eu tô... Falhou, cara... Falhou, cara... Tá, falhei... É... Não sabe quem... Ó... Calma aí... Falhou pra saber quem é esse... Mas mesmo uma falha... Não foi uma falha crítica, tá... Mesmo uma falha... Você entende que ele é um herdeiro da família real... Esse cara... Sim... Eu não sei quem é esse Pokémon... Mas eu sei que ele é um Pokémon, tá... É... Sabe que é um Pokémon... E outra... Obviamente... Ele não se chamou de rei... Ninguém chamou ele de alteza... Ele não é o rei... O líder da casa Valguirion... Obviamente... Mas ele deve ser um príncipe... Ele deve ser um parente... Entendeu... Um herdeiro... E ele diz que ele... Mas ele se chamou de herdeiro de alguma coisa... Ele falou que ele é o herdeiro do manto de Radiante... Você lembra quem é Radiante? Não lembra... Eu já ouvi... Radiante... Radiante... Mesmo que eu falo... Você saberia, cara... É tipo... É... É como se fosse o... O Papa dentro da religião celestial... Radiante é o... É o... Ele não tem Deus de tudo, né... Deus do amor... Deus da água... Deus do fogo... Existe o Deus da realeza... O Deus dos nobres... Da nobreza... Tem o Capitão Planeta... Ah, tá... Não, não é isso... Eu entendi o que você está querendo dizer... Não, existe esse aí também... Que é a lira... Outra coisa... É realmente... O da nobreza mesmo... É do comando... Não que ele é a união de tudo... Esquece essa porra de união... É união de... Ele não é união de nada... É uma piada esses negócios... Tudo é uma piada... Essa porra de celestiais... Mas um sacerdote radiante... É diferente de outros sacerdotes... Porque necessariamente... Tem a ver com realeza... Não é uma coisa da plebe... Ou mesmo de outros nobres menores, sabe... Algo necessariamente vindo da realeza... Tem a ver com isso... Embora você... Não tenha sucesso... Para te falar sobre o que... Ou quem são... Você teve a falha... Mas aí... Eu te bato na tecla... O senhor do abismo... O senhor dos abissais... Sei lá qual é mais o nome dele... Esse filho da puta ali... Ele tinha me falado... Que ia tomar o trono de alguém... Especificamente... Não é esse cara... Não, do dragão dourado... É... Não sei quem é dragão... Dragão o quê... Não é double dragon essa porra... É... Tá... Eu falo... Assim... É... Jurar a minha lealdade... A você irá me manter... Prisioneiro... Neste lugar? Ah, ele de... Ah, ele de... É... Eu deveria... Queimá-lo... Apenas por ter... Lhe encontrado... É... Por ter... É... Por ter encontrado... Em... É... Nos cofres reais... Sem que você... É... É... Sem... Mas é... Apenas por ter encontrado nos jovens reais... Nos cofres reais... Mas... Eu estou dando uma chance... De você dizer... Para quem... A quem você serve... A quem você serve... É... E... E... Tornar a tua sentença... Mais digna... Do que... É... É... Já que o... Já que o Serafim... É... Vizelor... É o Serafim... O Vizelor é o... É o portador da luz ali... Entendeu? Já que o Serafim... Vizelor... Me aconselhou... Que você sabia a verdade... Por mais que... Suas bocas... É... Por mais que suas bocas... Dissem mentira... Que você poderia... Nos esclarecer... Sobre... Sobre... Sobre nossos inimigos... Aí ele diz... E por isso... É... É... E por isso... Dei... É... Dei a Vizelor uma chance... De extrair algo de útil de você... E a única coisa que... Que eu vejo na minha frente... É alguém que diz... Que serve aos meus antepassados... Que serve aos antigos dragões... Que... Que serviu aos antigos dragões... Que... É... Que... É... Que agora estão mortos... Eu sei que a sua... Espécie... Vive muitos anos... Aí ele diz... É... 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 Vive muitos anos... É... Mas... Tendo a acreditar que seus juramentos... Não... É... Assim... Então eu lhe pergunto... É... É... Cria das sombras... É... Você vê... É... Você vai... É... Você pretende se ajoelhar e me servir... Ou posso... É... É... Ou devo me livrar... É... Eu devo me livrar logo de você... Poder me ajoelhar e a servir alguém... Eu preciso que correntes sejam tiradas de mim... Para que eu possa me ajoelhar... É... Nós não estamos numa corte... É... 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 Eu jamais deixaria aqui com pés sujos como se eu pisasse em uma... Eu não preciso de joelhos no chão... Eu preciso de... É... De servos leais... É... É... De servos úteis... Ele não fala nem leais... Ele fala... Eu preciso de servos úteis... Então seja útil para mim... Não... É... 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 Eu não quero cerimônias... Eu não quero que abaixem a cabeça... Eu quero que a sua boca falhe... É... Para eu servir e ser útil... Entre quatro paredes... Acorrentado é um pouco difícil... Palavras podem ser proferidas... E eu posso ser morto em sequência... Aí ele diz... É... Sabemos o quão perigoso pode ser... Eu não vou... É... Eu não vou libertar... Eu não vou tirar seus grilhões... Até que você mereça... É... É... Um velho que mal anda... Como ele pode ser perigoso... É... 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 Porque sofreu tantas lesões... Eu vou tipo... Não dá pra apontar pro meu rosto... Mas... Não... Entendi... Não... Tu tá com a cara ali... Fudida, né? É... Aí ele diz... É... Aí ele diz... É... Você acha que sofreu muitas? Aí ele diz... Eu posso... Mandar com que lhe cause muito mais... Mas... Eu posso que... É... Eu poderia... É... 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 Eu poderia lhe... É... Casar tantas... Que seu corpo... É... Pararia... Mas só... Só para receber sangue... É... Só para receber sangue... É... Voltar à vida... E começar tudo de novo... Você não tem... É... É... Me dê algo... Me dê algo que me seja útil... É... Vampiro... Primeira vez que eles usam essa palavra... É... Me dê algo que seja útil, vampiro... E eu... É... E talvez eu possa lhe dar alguma coisa também... Como... É... Como eu faço com meus bons servos... Entendo... Ah... Vamos ver... O que eu posso lhe entregar... De informação... Meu Lorde... Ah... Se nós estamos em tormento ainda... Os castelos devem... Devem estar fechados neste momento... Não haveria nenhuma saída ou entrada... Mas você conhece todas as conexões... Que são feitas pelos esgotos? Nós sabemos que existem túneis antigos... Nessa... Entre as fortalezas... E fechamos alguns deles... Acredito que você passou por algum desconhecido... Pode nos mostrar por onde entrou? O túnel que eu passei... Não é... Físico... E só pode ser fechado... Através de... Seus antepassados... Aí nisso... O Serafim vai falar com o nobre ali... Dizendo... Ele é legal usar de magia... É... Das profundezas... Não... Não... Permita... Permita que... Permita que... Permita que meus sacerdotes... Criam um círculo de proteção... É... Com a luz de Sérlex... Para que eles... Nunca mais adentrem... Nunca mais ultrapassem... As paredes do palácio... Tu vê que ele começa a vender ali... Para o nobre... Uma solução... A solução dele... Entendeu? Eu falo assim... Luzes de Sérlex... Não permite com que aparições... Não passem de lá para cá... Existem runas que bloqueiam... E tudo mais... Mas serei bem direto... Lorde... Se você quer saber... O tamanho do meu poder... É... Eu posso tentar... Lhe mostrar... Mas... Prefiro que você não escute que... Meus poderes... Vêm de abissais... Aí ele diz... Seja lá quais forem seus poderes... Não lhe impediram de... É... De esmagarem seus ossos... E te jogar... E te deixarem para trás... Mas me permitiu voltar... Aí ele diz... Como qualquer... É... Como qualquer criatura grotesca... Que se arrasta pelos esgotos... Você não é o único... Ah... Foda-se... É... Um Lorde... Nunca se arrastaria... Pelos esgotos... De forma... Como essas criaturas... Que você diz... Um Lorde? Essas são informações... Meu Lorde... São informações... Que você não possui... Ele fala ali... Para os guardas ali... Tirar seus grilhões... E nisso... Aquele cara ali... Com o peitoral de fora... Ali vai... Ficar do lado... Vai dar um passo à frente... Para ficar do lado do... Que ele estava lá atrás... Estava lá na porta... Mas ele brande... Ele segura com as duas mãos... A alabarda dele... Caso você vá fazer alguma coisa... E eles vão lá... E soltam seus grilhões... Enquanto ele está fazendo... Você só espera... Ou você vai falar alguma coisa? Eu só espero... Eu mantenho parado... As mãos... E falo... Meu Lorde é muito generoso... Por me soltar... Não se preocupe... Porque eu não farei nada... Aí ele... Depois quando solta ali... Mas de qualquer maneira... Os caras ficam ali... Próximo... Caso você vá fazer alguma coisa... Que ele diz... Isso nem de longe... É generosidade... Eu poderia dar... É... Generosidade... É aquele... É o que eu dou aos servos... Que me ajudam a derrotar meus inimigos... É... Eu estou lhe dando... É... Eu apenas estou lhe dando uma chance... É... Vampiro... De que Lorde você está falando? O Lorde que eu sou? Ou Lorde... Que eu tenho proximidade? É... A gente começa a falar... É... Eu... Foda-se... Eu falo... Eu sou Lorde Bioka de Everett... Casado com... Com Albini Everett... Sobre... Sobre... É... Sobre... A benção... De... De... De Acari Suverenar... Uhum... Ele só deixa você falar, cara... Of... Você pode continuar falando e interpretando... Caso você esteja... Medindo palavras e tudo mais... Ou você pode falar... Eu vou contar para ele isso... Aquilo... Aquilo... Não... Eu estou medindo palavras... É só isso que eu falo... Então continue interpretando... É... Eu falo... Tentei me... É... Participei das cruzadas contra os abissais... Tentei me infiltrar... Ao Senhor do Abismo... E aí falo... E falo o nome dele... Que agora eu não lembro... Mas está só na ficha... Está anotado... Na ficha... Na bala... Anotações... Está lá... Senhor do Abismo... Está o nome... Eu falo o nome dele... E falo... Para eliminá-lo... Mas fui confundido... Como um abissão... No processo... E aí eu paro... Espero ver se ele vai falar mais alguma coisa... Não vou sair soltando informação... Eu acho que é com R o nome dele... Achei... Ayrgon... Ele está como meu patrono... Então deve estar escrito... Sim... Ayrgon... É Ayrgon... Ou Ayrgon... Ayrgon... Seria... Lorde... É com R ou com A... Eu só não entendi... Lorde Ayrgon... Ayrgon... Gailar... Tá... Então eu falo... Lorde Ayrgon Gailar... Que é conhecido como Senhor das Profundezas... E quer tomar... É... Quer eliminar todos os dragões... Ayrgon... 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 Por que... Os Silveirana... Querem... É... Lhe enviou para destruir... O Senhor das Profundezas... Aí nisso... O Serafim diz assim... É... Claramente isso é uma mentira... Meu Senhor... É... 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 Sempre vamos nos... É... Vamos sempre nos lembrar... Que ele é um filho de Gelfix... Mas vai... Continua... Isso é sacerdote fazendo trabalho dele... Sim... Eu falo... Milord... É... No começo eu fui enviado... Pelo Silveiranar... Para fazer as cruzadas... Atrás dos Abissais... É... Porém aconteceram muitas coisas... É... E tivemos um... Desentendimento... Mas venho caçando... É... Abissais há muito tempo... E achei o melhor meio... Era me infiltrar... Para saber... Quem tinha o poder... Sobre essas terras... Ah... Sobre os Abissais... Foi quando eu descobri o Senhor do Abismo... O Lorde... Aigarum... Gailar... Aí... Como você o encontrou? Ah... Assim como vocês acreditam que eu sou... Uma criatura das trevas... Ou de Gelfix... Ele conseguiu acreditar facilmente que eu era um Abissal... Acreditou... Pois... É... Não é qualquer... Sacerdote que entra... Nos esgotos... De maneira limpa... De maneira... Sem armamentos... Aí ele diz assim... Ó... Você está dando a entender aí... E só de dar a entender isso... Já é enganação... Mas é uma enganação por omissão... Eu entendo... Porque você não explicou direito... Que você foi para o esgoto... A mando do Silveiranar... Não... 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 Cortei isso... Falei que... Eu sei... E esse corte... Falou de desentendimento entre a gente... E eu tomei a decisão de me infiltrar... Eu não menti... Por isso que eu falei... Então... Tu falou do desentendimento? Falei... Eu falei... Nós tivemos um desentendimento... Então eu resolvi... Ir para o CERN... E descobrir quem manda nos Abissais... Tá... Então ele vai perguntar... Como vocês tiveram um desentendimento? Ah... Dentro de uma corte, meu Lorde... Você deve entender muito bem... E eu olho para o Serafim... Existem muitas línguas bifurcadas... Soltando informações... E só acabam fazendo com que... O entendimento sobre alguma coisa... Seja mudado e influenciado por essas coisas... Aí ele diz assim... Uma... Aí ele diz assim... É... Existe alguma ligação... Entre o... É... Existe alguma ligação... Entre os Abissais... Né... Dos esgotos... De Pedra Negra... E os Dragões... De Pedra da Lua... Pedra da Lua... Você está falando de Silveira Nard, né? É... A rolar encanação agora... Complica um caritinho... Eu estou muito debufado... Sinceramente, meu Lorde... Não tenho essa certeza no momento... Aí ele diz... Mas... Aí ele diz... Você disse que... É... Por que disse que servia... Ao... Ao... É... É... O que os Silveira Nard lhe disseram? Não entendi essa pergunta aí dele, não... O que os Silveira Nard lhe disseram? Disseram do quê? Eu não entendia ao que ponto ele está batendo... Essa pergunta... Você... Você citou o Silveira Nard... Você falou que eles estavam... Tivemos um desentendimento... Então, aí o que eles disseram? O que eles lhe disseram? É... Porque você botou essa pergunta... Depois com outra palavra que não tinha nada a ver... Mas tudo bem... É... Eu ia fazer uma pergunta... Mas depois mudei de ideia... O que os Silveira Nard lhe disseram? Ah... Eles estavam acreditando... Ah... Em outras... Religiões... Eles estavam... Não, peraí... Deixa eu corrigir... Eles estavam acreditando... Em falácias... Eu olho para o Serafim... De outro Serafim... Ah... E... Basicamente... Eu fui banido de minhas terras... Aí nisso ela... O Serafim diz assim... Ele alegou ser um... Um rávido... É... Um adara... É... 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 Ele... É... Ele confessou... Servir aos deuses da profundeza... Ah... Corrigindo... Desculpa-me, Lorde... É... É isso que eu digo... Que é língua bifurcada... Cobras não têm informação... E acabam proferindo palavras erradas... Rávinos... Não tem nada a ver com abissais... Rávinos simplesmente... Sepultam as pessoas... E fazem com que elas descansem em paz... Nós não adoramos... Nós não realizamos a morte... Nós simplesmente respeitamos... Da melhor maneira possível... É... E foi isso que fez... Com que... Eu fosse... Fosse banido de minhas terras... Mas... Muitas outras casas... É... Me respeitam... Assim... Ok... Maneiro... Até entendo como interpretação sua... Como narrador... Pra devoto... E até tirar frustração... Mas... Ainda seria enganação... Porque não foi porque você é Rávinos... Que você foi expulso... Você tá dando a ideia... Que os Siveraná te expulsaram... Por que você é Rávinos... E não foi por isso... Sim... Mas aí que tá... É... Na verdade... É... É... Porque... Eu sou um Rávinos... E fui... Alcancei a iluminação... Certo? Eu alcancei... Me tornei um vampiro... Nenhum momento... A gente colocou... Apesar dos meus questionamentos... E depois... Das minhas revelações... Que isso é uma maldição pra mim... Isso é um toque da morte em mim... Mas se é uma maldição... Não é uma maldição... Pra mim não tem nada a ver com o que eu tô falando agora... É... Tudo bem... Ouviu o que tu tá falando... Não tô falando que você tá errado... Não tô falando que você tá certo... Tô falando que... Não tem a ver com o que eu tô falando... O que eu tô falando é... Você viveu a vida toda lá como um Rávinos... O Lorde era um Rávinos... Aí... De repente você... Ele desvirou... Ele desvirou... Um Rávinos... Mas não foi porque você é um Rávinos... Foi porque te causaram de outras coisas... E não de Rávinos... Tá... Porque ele me acusou de vampiro... E um vampiro é o quê? Rávinos... Não... Não... Eu corrijo... Eu corrijo essa parte... Eu falo isso... Então vai... Continue... Eu sei que você não tá querendo enganar... Mas assim... Que não tem a ver você dizer que foi... Tudo bem... Até confunde, entendeu... Porque não foi por isso... Entendeu... Ah, não... Tudo bem... E o seu veranar me expulsaram... Quando eu me tornei... Esta pessoa que eu sou agora... Só... É só tocar essa palavra... Por ser um vampiro, então... Tá... Tá... Por ser vampiro, ao invés de ser por ser Rávinos... Ok... Eu entendo de a troca... Aí... Aí ele diz assim... Então foi por isso que foi... Atrás do seu... Do abismo... Para que... É... Matando ele... Você voltasse a ser um... Você acabasse com a sua maldição... E pudesse voltar a servir aos seus senhores... Ah... Derrotando ele... Eu poderia provar o meu valor... Aí ele... Aí ele fala assim... É... Como chegou a essa conclusão? Como achou... Por que achou que isso mudaria alguma coisa? Ah... Essa... Essa foi uma... Uma das minhas... Foi minha última missão... Antes de eu virar o que eu sou... Então... Realizar tal ato... Serviria como um norte... Pelo menos... Espera aí... Você está dando a entender... Que antes de você virar vampiro... A tua última missão foi dada... Foi destruir os abissais... Minha última missão foi destruir os abissais... Fazer a cruzada e acabar com os abissais... Ah... Entendi... Antes da... Quando eu vivi... Eu continuei meu norte... Que era acabar com os abissais... Para mostrar aqui... Se você continuasse matando o abissal... Entendi... Tá... Entendi... Lógico... Tá... Você explica isso para ele... Eu até acrescento... E talvez... Eliminando os abissais... Não iríamos mais confundir abissais... Com o Rávidos... Aí ele... Aí o... O cara faz como quem entendeu... Aí ele diz assim... Bem... Continuaremos essa conversa depois... É... É... Levem a cela dele... E deem... É... É... E deem... É... E deem algo para ele comer... Aí nisso... É... É... Levem ele para a cela dele... E deem algo para comer... Não precisa... É... É... Tranquil... Mas... Deixe os soltos dos seus grilhões... Aí nisso... Ele... Aparentemente tem mais... Ele tem mais o que fazer... Cara... Ele tem... Ele vai sair... E os guardas vão cumprir as ordens dele... A menos que você queira fazer alguma coisa... Eu vou acelerar o tempo aqui de novo... Não... Não tem nada para fazer... É só me recuperar... É só tipo... Ah... Não deu tempo... Eu pego... Tento pegar o ratinho ali... Eu vou tentar me alimentar... Uhum... Se eu não sou alimentado... Eu tenho que me alimentar de algum jeito... É... Realmente... Quando eles vão lhe dar algo para comer... Cara... Eles te dão um pão e água ali... Uma parada muito... Muito comida de prisioneiro... Sabe? Mesmo... Uhum... É... Mas ele... Mas parece um pouco melhor ali... Inclusive... Tá... Mas aí... Eu uso minha astúcia... Para poder pegar o ratinho... Com a comida que eu tenho... Sim, sim, sim... Entendi... Eles vão te dar... Isso aí... Tu pode usar tal chifra... Para tentar pegar os ratos... É... Eles vão... E dar uma melhoradinha ali... Não sei... Que eles não vão te prender ali... No... No... Grilhão... E eu vou conseguir... Eles vão botar ali também... Uma palha... Um negócio ali... Para tu dormir... É... E... E nisso, cara... Tu... Tu vai tentar arrumar sangue... Por conta própria... Para não ficar cedendo... Porque no próximo dia... Você ficaria, né? Aham... É... Deixa eu ver... Eu tenho sucesso nisso... Tá... Vai ser um teste de caçar... Ah... Não tem bônus pela armadilha... Algo assim... Ou facilitar... Sei lá... Porque caçar... Eu não sei caçar... Eu sei... Só que eu tenho outros bônus... Porque tá escuro... Ah... Então eu consigo fazer furtividade... Para poder dar o ataque... Ah... E se precisar... Eu fico sedento... Para poder conseguir essa porra... E ficar mais fácil... Coisa que eu nem preciso... O foda... É o teu experimento das lesões... Que quebra realmente... Para você rolar esse teste... Eu poderia curar o ferimento... Talvez... Deixa eu ver se daria para curar o ferimento... Mas minha furtividade... É nível 5... Quando tá à noite... Não, não... Isso já não ajuda... A furtividade sim... Mas mesmo com bônus... Que a sua furtividade vai te dar... Tu vai rolar o que? Um dado... Digamos que a furtividade... Te deu um D a mais... Na hora de caçar... É porque é isso... A furtividade... Faz você ganhar um dado... Quando você pega o inimigo de surpresa... Entendeu? É um dado só... É pouco... É... Mesmo que eu rolar... Te deu sucesso automático... Tu passou na furtividade... Ainda assim teria que passar na sobrevivência... O que te quebra... É o debuff muito forte... Que tu tá tomando... Ah... E a armadilha não ajudaria... Também é a mesma coisa... A armadilha também é que o sobrevivente se caçar... O que que eu poderia fazer pra tu aqui... Porra... Sem sangue... Você vai jogar um dado menos três... Pra ser curado o ferimento... Se eu consumir meu próprio sangue... Não... Tá bem claro no... No vampiro ali... No sistema que... Não tem efeito algum... Beber o próprio sangue... Não muda nada... Não tô fixa... É... É... Entendi... É muito difícil pra usar... Ah... Eu esqueci de remover a frustração... Isso faz diferença... Já tentou pegar o rato, irmão? Já... Mas não com a mão... Com a vassoura... É que aí eu fiz pra caralho... Eu acho que... Eu só dei uma... Só e voou... Mas nunca... Várias... Várias vezes... Durante a minha vida... Cara... Tá foda mesmo... Cara... É o seguinte... Eu não vou... Tu não precisa rolar o teste... Porque tu não vai conseguir ele mesmo... Mas é o seguinte... Eu vou... Eu vou considerar que você tentou... Porque vai te ajudar no teste de memória... Depois... Quando você recuperar um pouquinho de ferimento... A lesão... E... E foi repetir o teste depois... Entendeu? Mas agora você tentou e falhou... E... E... Realmente... Tu não vai conseguir... Porque o teste seria... Um pouquinho mais difícil... Pra tu conseguir pegar um rato... Com o debuff que você tá... E tu vê isso... É por causa do debuff mesmo... Você tá um pouco mais lento... Você tá um pouco... É... Tá machucado... Embora tua frustração tenha melhorado... Recuperou a frustração... Nesse momento... Tu tá com dois ferimentos... E duas lesões... Que não vão curar... Por mais que você rola e teste toda hora... Por hora você rola e teste... É... Tu tá com um debuff muito grande... E não... E tu tem que passar no rotineiro... Pra curar ferimento... Então... Você ficou ali... Um pouco mais bem tratado... Não consegue... É... Rock... Rock... Tem um outro jeito que eu posso tentar fazer... Hum... É... Como eu tenho tempo... Eu não posso tentar... Abraçar ali uma... Aparição... Pra eu poder fazer com que ela... Atraia o rato... Cara... Tu nunca fez nada do tipo... Pode ser uma tentativa... Mas eu acabei de pensar em... Mas eu acabei de pensar em outra coisa... Hum... Acabei de pensar em outra coisa... Também que tem personagens que pode pensar... Deixa eu falar até gesto... Aqui com lógica... Formidável... Ah... Não foi muito bom... É falar pros caras... Eu preciso de sangue... Porque eu sou um vampiro... E vocês sabem? Não... Não era isso não... Era um pouco mais elaborado que isso... É... Não... Tudo bem... É... Tu vai tentar... Tu quer tentar fazer alguma coisa com a aparição... Porque assim... Você ficaria sedento... Quando... Até chegar a próxima reunião... E... É claro... Que eles podem te dar sangue ali... Logo no carro... Tu não sabe o que eles vão fazer... Porque eles sabem que... Você sabe que eles sabem que você é vampiro... É... Mas o ruim é você chegar sedento aí... Pra essa reunião agora... Porque isso impacta, né? Até não tô intriga... Impacta em várias coisas... Ah... Eu tento falar com o guarda ali... O quê? Eu falo... É... Sabendo quem eu sou... Eu preciso de um pouco de sangue... Cara... Ele vai cuspir no chão... Assim... Tipo... Sabendo que o criaturo é repugnante... Você quer... Cospe assim... Tipo... Nojo de você... Vale com o seu Lorde... Ele não lhe atende... E... Eu não quero rolar um intimidar... Que eu nem tenho um bônus grande... Pra fazer alguma coisa... Cara... Eu aceito... Mas não sei se vai valer a pena pra tu... Destino... Não... Que destino... Que eu não faço destino... Rock... Forra... É... Rock... Quando eu ficar sedento... Que vai ser tipo de manhã... E o filho da puta não vai vir aqui... Seis horas da manhã... Que é quando amanhece... Eu vou tentar caçar de novo... Eu vou tá com garra... Eu vou tá mais sinistro... E mais raivoso... Não... De algum jeito... Eu vou conseguir pegar essa porra desse rato... Pra mim o problema... É tu até sobrevivência... Porque a tua fortuna vai tá foda... Eu te vou... Beleza cara... Teve sucesso automático... Tu ganhou na fortividade... Tu vai ganhar um dado extra... Esse dado extra não vai dar pra pegar o rato... Com o debuff que você tá... É isso que eu tô falando... Aí... Ah... Eu tenho um dado extra... Mas a memória... Tá... Vai ser dois dados... Começa a ficar mais plausível... Ah... E a armadilha... Não facilita esse teste... Caralho... Eu tenho comida... Eu posso planejar... O bagulho... Não é algo... Tão elaborado... Eu já peguei rato antes... Tu ganha um B... Por causa da memória... Você ganha mais um dado... Por causa da fortividade... Que eu te dou de graça... Então... Você ganha um B e um D... Um B e um D... Você no máximo vai atirar 6... E não é exatamente o que ele precisa? Não... Não é rotineiro pra pegar um rato assim... Caralho... Eu tenho... Qualquer dificuldade... Pra pegar um rato... É difícil, cara... Mais do que rotineiro... Mesmo que seja formidável... Ele perdeu já... Porque rotineiro não é... Aqui tem... Então tá bom... Tem... Janela... Onde eu tô... Não... Tudo fechado... Rapidinho... É... Deixa eu só ver um negócio aqui... Rapidinho... Ah, cara... Eu vou ficar... Eu vou ficar do jeito que eu tô... Antes do cara abrir a porta... Eu já falo pra ele não abrir a porta... Desculpa, é isso? Ah, tá... Você tá falando que vai ficar sedento... E quando eles forem te buscar... Tu vai falar pra não abrir a porta... Isso... Quando eu sei que eles estão chegando... Já que eu não posso fazer nada... Eu podia até tentar atacar... A mão do guarda... Mas aí você vai falar que é 3 vezes mais difícil... Do que eu ia honrar... Tu tem uma vontade muito alta... Tu consegue tancar os teixos... Pra não... Mas eu tenho 2 de ferimento... E 2 de lesão... Mesmo assim, cara... Tu tem 7 dados... Tu vai tancar isso... Não quer dizer nada, Roque... Você fala como se o dado fosse de certeza... Do quanto eu vou tirar... Não é quanto eu vou tirar... Eu já invoquei um bode... Pra mostrar pro Caio... Onde era totalmente seguro... E o bode ficou maluco... Eu tive falha crítica... Não... Não sou maluco o suficiente... É... Eu tenho muito medo... Tirar um... De todos os dados... E atacar o príncipe e morrer... Aí tu tá pedindo pra... Que eu não... Não fazer isso... Pra que ele não abra a porta... Você... Você me deu... Você quer que eu lute... Mas aí quando eu quero lutar... Você tá querendo me tirar... É isso... Eu tenho a opção de lutar... Não tô tentando me tirar... Eu tô tentando entender teu raciocínio... Então... É isso... É o cara vai tentar abrir a porta... Eu falo... Milord... Por favor... Não abra a porta... Entendi... É simples... Tu quer pedir pra ele não abrir... Porque na tua cabeça... É perigoso... É perigoso... Eu tô dando um voto de confiança pra ele... Eu tô fazendo... Algo bom pra ele... É... Não é o Lorde que foi... Na tua porta... Ele... Teria mandado o guarda... Você teria falado isso... É... Não... Se bem que mudou a situação... Por que que eles te levariam... Pra cadeirinha da tortura... Se você cooperou... E ele só queria falar com você outro dia... Ai... Tá tudo bem cara... Então vou considerar que ele vai até você... É... Realmente... Você fala isso aí... Aí ele diz... É... Não quer sair de sua cela... É... Não é isso... Milord... Na posição que eu estou agora... Como eu não fui alimentado corretamente... Eu tenho um certo controle... Mas estou muito machucado... E não consegui me recuperar... O suficiente pra me controlar tão bem... Como eu faria saudável... Não quero lhe colocar em risco... Aí ele... Aí ele diz assim... É... Aí eu... Às vezes assim... É... 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 Entendo... É... O... É... Submeterá então... Então você se submeterá... Ao... Ao... Ao sacrifício de purificação... Aos deuses... O sacerdote ele dará... Um pouco de sangue consagrado por ele... E amanhã... É... E amanhã nós falaremos... Ele não vai ficar ali te esperando por isso... Ele vai embora... E eu... Aí eu... Não por mim não preciso interpretar... Mas vai ser literalmente isso... O cara vai fazer um ritualzinho ali... Na qual ele vai... Pegar algum animal ali... Que ele sacrificou... Vai fazer uma oferenda pros deuses... E... Rezando ali em nome dos celestiais e tudo mais... Ele vai dar pra você beber... Tu vai servir... Vai seguir... Não precisa interpretar... Tu vai seguir naturalmente... O ritual e tudo mais... Ou tu quer... Não, não... Eu sigo naturalmente... Faz esperança... Se eu arrumar uma treta com esse filho da puta... Ele vai ficar me queimando que nem um idiota... Com um cinzeiro... Não é legal não... Queimando com um cinzeiro... Beleza, cara... Tu se submete àquilo... Ele faz o que... O... Que tu não queria... É... É irritante... Na minha cabeça... Eu só tô sendo alimentado... O hack... Então tá de boa... Tu tem muita convicção disso... Ele te alimenta com um pouco de sangue ali... Mas assim... Você precisa de quatro pontos de sangue... Pra não ficar com você dentro... Não é? Três? Não... Não... Peraí... Quatro... É porque eu tô sem o... É quatro... É quatro? A Albini precisava de dois... A Albini de dois... Ela não era adulta... Ela era jovem... Mas eu não sou venerável... Nem... Último lá... Eu sou meia idade... Meia idade é quatro? Quatro... Meia idade é quatro... Sendo assim... Quatro é muito ponto de sangue... É... Cara... Eu vou botar aqui... Quanto de sangue que ele usou nesse ritual dele... Mas como é muita pouca chance... De ele ter dado o suficiente... Eu vou jogar um D4... Quanto eu tinha nesse ritual... Por acaso... É... Dois pontos... O que você sabe que não é o suficiente... Aí eu quero saber... Tipo assim... Você se submete... Vê ali... Bebe o sangue... Quando tu sente ali... A qualidade do sangue... Aquele quilo, né... O volume, né... É a qualidade do sangue... Tu percebe que o bicho ali... Não tinha muito vigor... Então aquela quantidade de sangue... Não ia ser o suficiente... Aí você bebe... E você fala que não é o suficiente... O que que tu faz... Aí vai ter que ter cena... Não tem jeito... Ele te deu uma bacia dourada ali... Um cálice dourado... Alguma coisa assim... Bem ornamentada... Tá... Mas e o resto do animal... Que tá ali... Não, não... Ele cortou o bicho... Sangrou... Fez uma reza... Ofereceu não sei o que... Jogou uma espessaria em cima do negócio... Sujou teu sangue com... Com as coisas dele ali... Fez uma prece aos deuses... E te entregou... Nessa hora... Quando tu bebe... Acabou com a cara feia já... Por causa que tu não queria aquilo... E depois... Quando tu bebe... Tu ainda percebe que o sangue é fraco... E que aquela quantidade... Aquele cálice ali... Não vai te alimentar o suficiente... Mas tu termina de beber... Porque tu tá sedento... Tu bebe ali tudo... Lambe ali o cálice... E depois tu fala... O que que tu faz... Pode começar a cena daí... A partir do momento que tu já bebeu... Eu só não entendi... A criatura tá perto de mim... Ou ele fez e só trouxe a mim? Tu viu ela sendo sacrificada... Assim... Você vê o sangue dela derramar... E colocar num negócio... Você até... Tancaria ali... Um teste de vontade... Que você... Aquilo ia ser... Tipo... Tentador pra você... Sabe? Mas... Você tanca... Porque tu tem muita vontade... Eu não vou pedir teste... É... É... Ele termina o ritual... Te entrega... Você bebe... E quando tu termina de beber... Tu sabe que não é suficiente... Ele acha que é... Tu vê que ele encerrou... E ele fala assim... Agora... É... É... E aí te dá um pano lá... Agora limpa o seu rosto e tal... Desse sangue... Tu virou a taça assim... Com fome... Eu falo... Serafim... É para receber o... Para receber o... 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 O príncipe quando ele estiver pronto... Tu vai falar o quê? Eu falo... Serafim... É... O que você fará com o bode? Aí ele diz assim... É... Ele irá para a cozinha... Não estamos... Não estamos... É... É... Ainda estamos... É... Ele irá para a cozinha... Nada será desperdiçado... Mas... Então... Se você levar algo diretamente à cozinha... Ele será desperdiçado o sangue dele... E... Infelizmente... O meu corpo está muito ferido... E... O que você me deu... Não é o suficiente... Como você já... Purificou... O bode... É... E fez todo o seu ritual... Eu poderia ficar com o resto... Para que eu possa recobrar... Totalmente minhas forças? Aí ele... Aí ele diz assim... Ele olha para você... Primeiro com desconfiança... Porque aquilo... Ele acha que tudo que vem de você é mentira e tudo mais... Mas ele pensa... O que é que não poderia dar nada e tal... Aí ele... Aí ele diz assim... É... 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 Que você contamine... Ou amaldiçoe nosso... É... Ou amaldiçoe... O castelo... Este castelo... Aí ele diz... Mandarei com que o... É... É... Mas não tenho tempo para ficar... É... Mas não tenho tempo para ficar aqui... É... Oferecendo o... É... Purificando o sangue para você... Deixarei com que um de meus querubins... Complete o ritual com o restante do sangue... E te traga aqui mais tarde... É... Antes de entregar a cozinha... Apenas pela sua humildade... E disposição a servir ao... Ao príncipe... Agradeço muito... Serafim... É... Só peço que a quantidade... Seja maior do que... A que veio... A que você me entregou... Pois... Eu quero estar em perfeitas condições... Para poder... Ah... Dar todas as informações... Para o meu Lorde... Beleza... Beleza... Então... Você vai ser atendido... Depois de um tempo... Depois que o Serafim foi embora... Né... Ele enviou um querubim... Que ele não vai chegar logo depois... Muito tempo depois... Você vai até o teu... Você vai receber ali nos teus... Aposentos... Protegido por algum... Arcanjo... Né... Por algum guarda... Um querubim... Um jovem... Um jovem... Ali... É... Se cagando de medo... Que vai levar uma outra taça... Parecida com a que o Serafim fez para você... E ele vai te entregar ali... Cara... Tremor... É... Aquele medo dele... Aquela... Aquela... Aquela hesitação dele... É... 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 O que tu poderia ver como patético... Engraçado... Qualquer coisa... Pro teu personagem que ainda está sedento... Até um pouco apetitoso... Ver aquela... Inocência... Aquela fraqueza... Dá vontade de tirar o sangue quente dele... Não o gelado... E cheio de sujeira... Espeçaria... E pior... Cheio de... Crenças... Celestiais... Que está dentro daquele... Que está dentro daquele... Cálice... Porém... O teu personagem... Ele... Resiste bem ao... Deixa eu botar aqui... Resiste bem... Tem noção do que está fazendo... É... Sabe... A merda que vai dar... Se fizer merda... Pera aí rapidinho... Que eu acabei de jogar um dado muito ruim... É... O problema é teu... O primeiro... Sei de... O primeiro teste... Eu vou botar a estratificação... Desafiador... Pode usar... Pode usar até Pio... Se você quiser... Pode até um... Que a morte... Me contenha... Deixa eu fazer a memória... Que não houve interpretação para o Pio... Não vai... Cara... Um uso de destino... Pode salvar disso aí... Queimar não... Não precisa não... Queimar... Acho que o que dá para usar... Dá para resolver... É só tirar de três ou mais com um dado... Tá bom... Use... Beleza... Três... Exatamente o que você precisava... Tu passa com um grau... Quer dizer que você fica com... 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 Passando ali... A língua nos lábios ali... Cara... Com vontade de pegar aquele pulso... Que está te oferecendo cálice... Aquele pulso que está tremendo ali... Sabe... Mas você resiste por um pouco... Tu tirou exatamente doze... Exatamente o que tu precisava tirar... E... E pega o cálice ali para beber... Com... Bastante exitação... É... E... E acaba se contentando ali... Com aquele... Sangue gelado e sujo... Para... Para se curar... Agora tu vai ganhar mais quatro no teste Vigor... É um teste rotineiro... Mais quatro... Mas você está tomando menos dois... Por causa dos ferimentos... Deixa eu ver se você recupera... Ele me deu quatro exato... É... Porque se ele me deu... Porque se ele me deu... Porque se ele tivesse me dado a mais... Eu poderia consumir... Para tirar um ferimento... Alguma coisa... E teste... Cara... Eu rolei quatro testes... Para curar o teu... Mas você não tirou... Tu só precisava tirar quatro... Cara... Tá bom... É... Só precisava tirar quatro... Para passar... Tu só tirou... Tu tirou dois... Um... Três e um... Então você não cura nenhum ferimento... Até a sua próxima sessão... Embora você não está mais sedento... Você está ok... Mas... Durante a tua próxima sessão... Você não vai estar... Não vai ter curado nenhum ferimento ainda... Tá bom... E... E ele vai chegar ali de novo... O cabeleiro de fogo... É... Vai ali até você... É... E vai dizer assim... Então... É... Como você pode me ser útil hoje... Lorde Everett... Olá... De várias maneiras... Meu Lorde... Eu só preciso entender um pouco... Ter mais informação... Do que eu tenho... Aí ele diz... Eu decido quando você precisar... De mais informações... É... Por hora... Saiba apenas que eu ainda estou interessado... Sobre... Como você se tornou Lorde... E o... E o que... E todas as reuniões que você teve... Com Lorde... Silverna... Nós recebemos uma carta assim... Foi assinada e autorizada... Pelo... Príncipe... É... 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 Pelo... Príncipe Herdeiro... É... A sua... Nomeação como... Lorde... E vassalo do... Do Severanar... Isso não tem muito tempo... É... É... Isso não tem... Isso não foi muito tempo... Antes da... Da tempestade... O que aconteceu depois disso? Caraca... Demora tanto assim... Pra chegar as coisas... Que caralho eles fizeram... Mas tudo bem... Tá... Ah... Eu entendi... Na verdade... A informação desse cara é atrasada... Ele sabe que você virou Lorde... Nas mãos do Lorde Severanar... E como é que isso aconteceu? Ele quer que ele... Você conte ali o que ele... É... O que que aconteceu depois disso? Depois que ele receber essa carta? Ah... É um pouco... Tu pode falar o que tu conta... Ou tu interpreta... Ah... Eu conto então sobre as festividades de Olde Tal... Quando foi adquirindo... Ah... Festividades de Olde Tal? É... Ah... O teu casamento? Quando tornei Lorde... Teve casamento... Teve festividades ali no Olde Tal... Pra ser construída... Promessas e etc... Ah... Mas que foram em vão... Quando descobrimos... Que... Existe um infiltrado... Na corte... Na corte não... Na casa do Severanar... E... Aparentemente... Descobrimos logo em sequência... Que existiam... Abissais... E nós comandamos a... A cruzada... É disso que eu falo... Aí ele diz... E por ser o comandante... Do Lorde Severanar... E ter caçado... Esses abissais... Que você... Que ele lhe deu a senhoria... Ou... Você já tinha a senhoria... Quando começou a caçada... Agora eu não lembro, Roque... Você já... Você virou senhor depois... Cara... Você caçou... O final da caçada... Ah é? Eu inverti em todos os fatores... Invertei... No final da caçada... Você virou vampiro... Tá... Então... Corrigindo... É... Eu falo da caçada... Ah... Falo da queda... Das sereias... Né... Que eu fui tragado pro mar... E aí fiz preces... Isso... Fiz preces aonde... É... Eu ganhei o... O mesmo dom que ela tem... Ah... E falo que... Para que isso não viesse a público... Eu ganhei... É... E mantivesse também... A aliança com os Everett... Boa... Eu me tornei senhor de ou de tal... Casado com o Lady Albino... Então eles fizeram... Eles se tornaram Lorde... Sabendo que você havia... Feito preces... Para viver... Que você havia aceitado... Que você vendeu sua alma... Para as profundezas... Não... 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 Pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus... Eu não deixei nunca bater... Nessas profundezas... Eu falei... Como não... Olha só... Tenta entender... Você falou que foi dragado... Pelo... 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 Pelo fundo do mar... Aí você fez preces e virou... Ele vai pensar o que... Preces ao Rávinas... Não... Eu entendi... Mas eu não deixo de falar Rávinas... Tá... Você deixou muito claro... Que você está fazendo Rávinas... Tudo bem... Mesmo assim ele faz isso... Porque... Esse cara foi educado... Em termos de religiões... Pelos celestiais... Essa coisa de Rávinas aí... É um deus do abissal... E pronto... É... Ele não está forçando a barra... Como estava o... O sacerdote... O sacerdote... Eu realmente... Forço a barra... Porque ele está puxando sempre... A sardinha para o lado dele... Faz sentido... Esse cara... Você pode entender... Que ele entende dessa forma... Mas aí você pode me dizer... Não... Eu vou explicar para ele... Que esse celestiais é diferente... Mas aí é outro assunto... Tu vai entrar nisso... Ou vai deixar ele se enganar dessa forma? Não... Eu vou entrar nesse assunto... Tá... Então o que tu vai fazer? Eu explico o que é um Rávinas... E como ele consegue... É... Como... Como ele age... Perante a morte... E naquele momento... Eu fui tocado pela morte... Para que eu continuasse a vida... E depois que você explica sobre... O negócio... Que você é muito hábil a fazer isso... E ele diz assim... E o seu senhor sabia... Dessa sua devoção... É... E... Quando mandou você caçar os abissais? Sim... Sim... Óf... Você só vai confirmar ele... Tu não vai contar para ele... Que o... O Jay Morris era um... Não... Eu fiz uma pausa... Eu ia fazer uma vírgula... Para poder falar... Ah tá... É... Os Silveironar... Sempre seguiram... Os rituais... Avinus... E mantiveram... Os rituais celestiais... De aparência... Então sempre houveram... Vampiros naquelas... É... Em Pedra da Lua... Ah... Não... Caralho... Não... É por isso que eu achava melhor... Eu ter interpretado mesmo... Porque puta que pagou... Não, não... Eu curtei... Para mim faz sentido... Eu só parei nesse ponto... Porque olha só... Ele relacionou o que? Você... Você rezou para o... Para o Rávinus... Mas eu expliquei que ele... Eu expliquei o que que eram Rávinus... E não toquei em nenhum momento... Mas ele não falou alguma coisa errada... Do que eram Rávinus... Ele falou... Ele perguntou... Ele perguntou sobre vampiros... Porque você falou que rezou para o Rávinus... E virou vampiros... Tá bom... Eu falo assim... É... Os cultuadores... Os cultuadores... Não... Os sacerdotes... Não... Cultuista é uma palavra muito ruim... Os sacerdotes de Rávinus... Tanatos... Conhecido como Tanatos... É... Eles não são vampiros... Ou qualquer coisa do gênero... Isso foi um toque que eu recebi... Para manter a vida... É... E continuar propagando sobre Rávinus... Para que não fosse confundido... Com seres abissais... Ou com qualquer outra religião... Que não faça sentido... Além do nosso respeito... Pelos mortos... Beleza... Tu leva a conversa para esse sentido... Isso levou bastante tempo... Porque a gente... Né... Não interpretou aqui tudo... Mas você explicou isso tudo para ele... E ele vai dizer assim... É... E o Lorde... Severaná... Divide essa crença contigo... Ele só pede para você confirmar... Ele divide essa mesma crença contigo... Que não só que ele é... Que a família dele sempre foi... Mas que... Em relação aos vampiros... Que você veio como vampiro... Por causa disso... E tudo mais... Ele tem essa mesma crença que você... Ou ele te vê como abissal... Ou da mesma forma que o meu sacerdote fala... Eu pontuo... É... Assim como meus antepassados... Foram eliminados aos poucos... Para que... A informação... A... Que os Silveraná... Cultuam... Rávinus... É... O Lorde Silveraná... Não entendeu... Que isso era um toque... Do... De Rávinus... E sim como agora... É... Cultuando os celestiais... Por trás de uma língua bifurcada... É... Fez com que... Acreditasse que... Eu estava cultuando qualquer outra coisa... Aí ele... Ele vai falar que está bem... Que isso é o suficiente por hoje... É... Aí ele diz assim... E que ele... Ele vai dizer assim... É... O Lorde Silveraná... É um... É considerado um traidor da coroa... Ele... É... Ele... Por ordem... Por ordem deles... Um navio... De mantos dourados... Foi afundado... Um arcanjo... Foi... É... É... Um arcanjo que liderava a expedição... Foi morto... Aí ele diz assim... E... E... Antes da tempestade começar... Eles fizeram um cerco... E... 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 Através de pirataria... Eles... Eles saquearam todos os navios de suprimentos... Que vinham de Sacra para a Pedra... Para a Pedra Negra... Aí ele diz... Estamos passando... É... Isso fizer... Isso fez com que Pedra Negra... É... É... Esteja passando uma tempestade... A tempestade mais dura do que ela já passou... É... 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 Mais dura do que ela já passou há muitos... Muitos séculos... Desde a Era das Tormentas... Aí ele... Aí ele... Aí ele diz assim... É... Quando... Quando... Quando passarmos por essa... É... Quando passarmos... Quando essa tempestade de dragão terminar... É... 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 Ele deverá ser executado por sua traição... É... É... O que você... É... O que você... É... É... O que você acha disso que eu... É... É... Que eu acabei de lhe contar... Até onde lembro... Os Silveranar queriam se tornar reis... Então acho justo... Eliminar... É... Traidores contra a coroa... Por que você diz isso? Por que você diz que eles queriam se tornar reis? Por todo... Por toda... A posição de poder que ele se colocava... Assim como o Senhor do Abismo acredita... Se tornar... Queria... É... Acreditar que ele é o rei... Cara... Ele... Aí ele... Se levanta... Você vai sair... É... É... Ou... Talvez você seja mesmo... Um filho de G-Fix... É... Bioca... É... Talvez... É... Talvez nem seja um Lord... O Lord Everett... A única coisa que eu sei... É que você é um vampiro... É... É... E... É... Eu lhe deixei viver... Porque achei que seria útil pra mim... Mas pouco assim foi... Você tá me dizendo que... É... Você tá me dizendo que eu sabia disso... E achou que a melhor informação que podia me passar agora... Era que o... É... 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 Era uma explicação... Era uma catequese chata sobre... É... 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 Sobre um deus dos corvos... É... Eu acho que o... O... Eu vou deixar... É... É... Eu vou te mandar pra tua cela dessa vez... Sem... É... É... Dessa vez sem comida... E na próxima vez que eu... Que eu vim lhe... Na próxima vez que eu vim me interrogar... É... É... Eu vou decidir se ainda vale a pena gastar os recursos... Os poucos recursos que temos aqui na... É... É... Para passar a tempestade contigo... Ou se devo... É... 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 Ou se devo queimá-lo de uma vez... É... De uma vez... Aí ele diz... É... Pense... É... Em tudo que... É... É... Pense em tudo que eu lhe dei hoje... Aí ele vai se levantar... E vai embora... Tá... Já que vai ser no outro dia... Eu vou fazer outro teste aqui pra tu recuperar dos ferimentos... Curou um ferimento... Curou dois ferimentos... Agora deixa eu fazer a lesão... É... Desafiador... Não... É dois graus de sucesso pra... Tá... Tu tem um grau de sucesso pra curar a lesão... Mas tu tá sem ferimento nenhum... Só tá com... Só tá com dois lesões... Tá... Os seus ferimentos foram embora... Tu vai passar mais um dia... Dessa vez sem sangue... Eu já vou ficar sedento? Não... Porque tu tem que passar um dia sedento... Um dia sem beber... Tu tem que beber até o final do dia... Ah... Hum... Mas tu não tá mais com aqueles quatro pontos de sangue que você tinha acumulado... Uhum... E nisso, cara... Ele viria até você... Mais uma vez... E perguntar assim... Pois então... É... É... Como você pode me ser... É... É... Como você pretende ser um bom servo? Lorde... Com... Com todo respeito... É... Para eu poder saber... Como... Não é... Vai tomar noco não, tá? É... Com todo respeito... Para eu poder... Te dar uma informação válida... Eu tenho que saber o que está acontecendo... Eu tenho que ter mais informações... Ou saber... O que você está à procura... Senão fica muito... Propício... A eu falar qualquer coisa... Que eu relembro... Nesse momento... Ele diz assim... Você disse que era o Lorde Everett... Isso é verdade? Sim... Nomeado... Me conte... Me conte essa história... Primeiramente... Eu ainda fui fazer um passeio... Fora de Arten... Não sei se isso é relevante... Para você... Fui em missão na... Caralho... Como é que é? Ah... Caixa de Vidro? Palácio de Vidro... Caixa de Vidro... Palácio de Vidro... Fui em uma missão... No Palácio de Vidro... Não sei se isso... É relevante... Para você no momento... Ah... Mas você quer... Essa missão foi antes de você... Você fez a missão... Amando o Lorde Severano? Ah... Sim... Eu fui para poder... Arrumar uma pretendente... Para... O filho... Dos Doutgar... Que eles queriam... Ter o gene puro... De um dragão... De olhos amarelos... Essa foi a última missão... E meu banimento das terras... Em nossa última conversa... Você disse que sua última missão... Que havia sido... Perseguir os abissais... Sim... Essa foi a última missão... Ah... A comando... Dado de livre e espontânea... Vontade de Silverana... A outra missão foi... Só uma justificativa... Para que eu saísse das terras... Por que eles queriam... De tirar das terras? Ah... Porque eu possuí... Influência... O Lorde... Que tipo de coisa? Eu possuí o poder... Bom... Eu conseguia convencer... Bastante pessoas... Ah... Sobre... Tudo dentro de Old Town... E Old Town estava proliferando... E o medo deles... Maior... Pelas... Sereias que rondeavam... Old Town... Eles tinham medo da sua... É... Da sua magia... E a influência... O Lorde... Aí eles dizem... Então eles se arrependeram... De lhe tornar sem... Ou por que eles não lhe queimaram... Simplesmente? Ah... Porque seria muito difícil... Ah... E aconteceu muitas coisas... Primeiramente... Por anos... Que eu vivi... Com o Silverana... Eu tinha uma amizade boa... Com o Sérgio Caris... E o Sérgio Caris resolveu... Convencer... Seu irmão... A permitir somente... O banimento... De minhas terras... Mas depois de tudo... Que eu conquistei lá fora... Eu consegui voltar com... Qual o nome da mulher... Que eu não lembro... A princesa... A Maricene... A princesa Maricene... É... Para Arden... Em busca de minha esposa... Eu disse... Como você... Convenceu a Maricene... É... A princesa de Sacra... A vir em seu auxílio... Ah... Talvez princesas... Ao lado de Lady Azul... Eu não entendi nada... Talvez princesas... Talvez princesas... Ao lado de Lady Azul... Ah... Salvei... Salvei princesas... Ao lado de Lady Azul... De que princesas... Está falando... Ah... Não lembro a segunda... Mas... Baenes... Bailes... Desculpa... E a outra... Eu não lembro... Bem... Bailes não era precisa nenhuma... Aquela que você viu... O morto lá... A Encantador de Dragões... É... A Encantador de Dragões... Qual era a outra? A outra lá era... Alguém nada... A outra era mais relevante... A outra era mais relevante... Por isso que eu falei princesas... Deixa eu ver se teu personagem se lembra... Porra... Porra... Metal... Você está de sacar? Eu cacei a mulher... Para poder salvar... E eu esqueci... Tudo bem... Meu cérebro foi refeito... Mas porra... Puta que pariu... É... Eu não vou fazer um teste difícil para tu não... Relaxa... Caralho... Com duas lesões... Um grau... Cara... Você não lembra o nome dela... Mas é o seguinte... Ela era Melares também... O melhor... As duas eram Melares? Não... Uma era Melares... Então... Lembra que as duas tinham cabelo vermelho? Sim... A mãe da outra... Era uma Melares... Só que ela casou com... Com... Com um Lorde... Estrangeiro... Um Lorde de um outro reino... Então... É... Ela não tinha o sobrenome Melares... Mas ela era Melares no sentido de sangue ali... Né... De... Direto... Porque a... No caso a mãe dela... A mãe dessa outra menina... Era sim parente da... Da Bairis... Era uma Melares... Entendeu? Nem todos os Melares que você... Viu lá no castelo... Que você juntou junto... Nem todos... É... Só que sei... Tem gente que tá casada... Só que sei que Melares... É moda zaralho... Eles transam com todo mundo... Tudo bem... A questão é que ele... É essa aí... Que você... Não estava no teu jantar... A mãe dessa aí... Já tava casada há muito tempo... Com cara de um outro reino... De maneira que... Ela tava lá como... Como visitando... É um emissário e tal... Tudo bem... Então assim... Você não lembra o nome dela... Mas assim... Uma coisa que eu te deixaria meio com grau... Assim... Tipo... Ela não é princesa... Ela era... A importância dela... Não é porque ela era princesa... A importância dela era porque ela era uma... Filha de um emissário importante lá em Sacra... E por isso... Era delicado... Ela ter desaparecido e tudo mais... Não porque ela era princesa... Ah... Princesas é como eu digo... Tá... Tudo bem... Tudo bem... Tu não precisa nem... Isso que eu te explico em off... Pode falar que tu explica em on... Na moral... E tudo bem... Não precisa perder tempo... Eu explico em on... E acrescento... Que foi um pedido da rainha mãe... Da princesa mãe... Princesa mãe... É... Essa porra... E... E você... E por ter feito esse... Bom trabalho... É... Por ter feito esse trabalho para ela... Tá dizendo que ela foi pessoalmente... A Pedra da Lua... É... Fazer com que você se reunisse com sua esposa? Ah... Ela tinha que ver o filho dela... E... Acabei juntando o útil com o agradável... Ai... Giz... Então você deve ter ouvido... As conversas da corte... E... É... E... Entendo que ela possa ter usado... E você... Poderia dizer que ela tenha usado isso de pretexto? Aí... O que eu quero saber... É... Bioca... É se ela estava... Uma culminada... Mal culminada ali... Com... Com o Lorde Severaná... Se ela tem algum papel... Na traição dele? Não... E se... Ardiz... Você não sabe... Ou você não viu? Ah... De tudo... De tudo que eu vi... A única coisa que ela estava fazendo... Era... Proteger o filho dela... Indo lá... E... Provavelmente ela... É... Para descorrer... E ela não faria... É... Essa traição... Deixando o... Se ela soubesse dessa traição... Ela não deixaria o filho dela... Do Senhor de Severaná... Ah... Bem... O Kondo... Assim que ela... Saiu de lá... Ela levou o filho dela... Você acha que ela havia descoberto? Provavelmente... Mas você não sabe... Ah... De certo... Naquele certo momento... O Senhor... Seu Veraná... Já estavam querendo colocar tudo... Na mesa... Não entendi... Eu... 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 Eu não entendi... Tudo bem... Deixa eu terminar... É... Eles já estavam querendo colocar tudo na mesa... Assim como... Eu já não era mais essencial... Em mandar me matar... Ah... No processo de ida... Só precisavam da aliança... Com os Everett... Ah... Então... O plano dele... Já estava sendo colocado... Da traição... Na mesa... É isso que eu queria dizer... Eles colocaram esse plano na mesa... Para ela... Para ela ver... Ela sabia... Eu não entendi... Eu que não entendi essa coisa... Eu... Ah... O que você quer dizer... Que é colocar na mesa... O que é colocar na mesa? Tá bom... Ah... Como... Não é colocar na mesa... Eles começaram a botar o plano em prática... Melhor? Ah... Sim... Tudo bem... Agora tá melhor... Começaram a colocar o plano deles de traição em prática... Isso... Tentando me eliminar... Ah... É... E mantendo a aliança com os Everett... Ah... A gente... Fazer com que os Everett... Ah... Não... Não executassem o plano junto com o Severanar... Com a minha eliminação... Não teria minha influência... Tá... Aí ele já chega por hoje... Ah... Que bom... Obrigado... Ah... E ele... Ele vai... Ele vai... É... O dia chega por hoje... E ele vai... Vai embora... Tu vai querer falar alguma coisa antes que ele saia? Eu só falava pra fogueira, Milord? Ele não te responde... E... Sem resposta ele vai te deixar ali, cara... Eu quero que você já pense quando for voltar pra tua sessão... Porque ele não vai voltar no dia seguinte... Tu vai ficar sedento... Tu não sabe quanto tempo passou depois... Porque... Ele... É... Eu posso até rolar os dados sobre ferimento e... Sobre... Ferimento não... Ferimento já passou todos... Seus dados de lesão... Posso até rolar eles... Mas o... Como eles não vão mais te alimentar... E você vai estar sempre com sede... A menos que você consiga pegar rato e tudo mais... Eu vou contar que você nem sabe quanto tempo passou... Mas com certeza no dia seguinte ele não voltou pra te ver...